Cadê? Olá! Vai balançar um pouquinho, gente, porque eu esqueci de colocar o meu feedback aqui. Tudo bem, gente? Boa noite pra vocês. Pra quem está assistindo agora, pra quem está assistindo a propaganda, muito, muito obrigado. Ai, gente. Por que eu fui olhar isso? Boa noite de novo, gente. O pessoal está assistindo propaganda, depois eu dou boa noite pra todo mundo. É... É umas novidades. Ah, tá. Olha só. Eu nem vi de manhã, hein? Tá. Ok. Nossa, tem uns e-mails que eu nem vi hoje, gente. Muita coisa aconteceu hoje. Muita, muita coisa mesmo. Deixa eu ver. Ah, o pessoal já está aí, gente. Boa noite. Pra quem estava assistindo a propaganda, muito, muito obrigado por ter assistido a propaganda. Eu quero aquele feedback maroto de vocês. Depois eu vou ver as coisas aqui. Aconteceu... Eu tomei banho antes dessa live, gente. O mundo caiu no meu celular. Ponto. Então eu estou meio perdido. Estou meio assim. Mas está tudo bem. Está tudo... Não é nada grave, tá, gente? Deixa eu entrar aqui na live do Zé. Eu quero ouvir se está tudo bem. Parece que está tudo bem mesmo com o chat. Vocês viram que eu deixei um comentário fixado, gente? Deixei o comentário escrito errado ainda. Pois é. É... Deixa eu rolar a propagandinha aqui. Eu quero só ver o áudio depois, pra eu ficar mais tranquilo. Quem puder me dar esse feedback, por favor, me dê. Deixa eu só ver aqui as coisas. Vou dar boa noite pra todo mundo, tá, gente? Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque... Quando está com o comentário fixado, não dá pra ver. Não. Aí, pronto. Já desfixei o comentário. Olha só. Rolando mais exigência aí, hein? Rolando mais exigência. 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 Eu vou ter que sair da live e entrar de novo. Muito bem. Deixa eu desfixar esse troço aqui. Porque, senão, eu não consigo... Eu removi a mensagem, gente, mas ela vai ficar... Meu Deus do céu. O YouTube me ajuda. Me ajuda a te ajudar, querido. Gente do céu. Olha lá. Não dá pra ver. Bom, tem uma pessoa que eu não consigo ver o nome. Ah, é a Ira. Iracema. Iracema. Nem sei se é Iracema, gente. Eu tenho uma amiga, uma ex-colega de trabalho que chama Ira. E eu simplesmente chamei ela de Iracema. Ira. Boa noite. Doceleia, Vivan. Boa noite. Ivanete. Jussi Rambo e Udeni. Verônica. Irmacora. Buenas noches, Verônica. Seja muito bem-vindo. Nós... Aquele que só sabe falar a nós outros. Graças. Graças, Verônica. Eu não falo espanhol. Eu não falo espanhol muito bem. Pero lo que tengo de olhido, procuro reproduzir. Perdón pelo... Entenderam, né? Ela também deve ter entendido. Verônica, desculpa o espanhol ruim, né? O espanhol castellano, enfim. Eu acredito que você consiga me entender bem. Eu tô trabalhando nas legendas do canal. Estou colocando nessa fase nova aí desse ano. Com a Thumb diferente. O Zé com outro espírito dentro da live também. Então, eu tô legendando essas primeiro. Legendando não, né? Inserindo legenda automaticamente. Mas precisa apertar os botões no YouTube. Não é um negócio que você consegue... Pra cada legenda, precisa apertar. Tá? Então, Verônica Irmacora. Graças por sua presença. Presença. Não sei como você pronuncia. Não sei nada. Una della tarde. O Sérgio não vai estar assistindo isso. Mas una della tarde ele vai entender o que é. Quando ele assistir. Cláudia Silva, boa noite, mestre. Boa noite, galera do Tricô. Boa noite, Claudinha. Obrigado. Seja bem-vinda. Maria Isabel, boa noite. Seja bem-vinda. Nelson, Maria Helena Ramos, Ercília Alves, Solange Corrade, Nara Rodrigues, Mariana de Melo Brites, Esther Sanches, Suzana Pires, Rubia Moraes, Cristina Massafera, Isabel, Cristina, Dias Machado, Francisca Torres Barranco, Delma Paiva. Aliás, Delma, beijo. Fiquei muito feliz que você foi atrás. Você fez o carro verão funcionar. Ele estava bom, pelo que eu entendi. Você lubrificou. Ó, parabéns. É isso que eu quero. É provocar o bichinho. Entendeu? Então, Delma, beijo. Parabéns pela sua iniciativa. Zé, como é que você sabe? A Delma deixa muitas das experiências dela nos comentários das lives, dos vídeos. Ela conta a história dela. Ela faz as perguntas dela. E ajuda no engajamento do canal. Entendeu? Dulce Freire. Boa noite, Zé. Boa noite. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A Rubia falou. Ou gato. Deve ter falado de mim, né? Espero. Ou um gato que passou do lado dela. Ira de Iracy, Zé. Chamei de Iracema. Iracy, desculpa, meu bem. Mil perdões. Sônia. Nossa senhora. Soraya. Que, inclusive, deixa eu conferir aqui. Como sempre. Soraya deixando aquele pix. Antes do comecinho da live. Antes do começo da live. Deixa o pix dela. Ela faz a colaboração dela com o canal Tricotando com o Zé. Soraya, um beijo. Muito obrigado. Muito obrigado também a Cris Massafera. Que colabora com o canal Tricotando com o Zé. Também. Beijo, gente. Muito obrigado. Vocês fazem o coração ficar fervendo. Não é nem quentinho. Tá bom? Obrigado mesmo. E eu um pouco português. A Verônica Hermacora respondeu. Vera Coque Pessoa. Boa noite. Adoro suas aulas. Obrigado, Vera. Sônia, Regina. Francisco. Boa noite a todos. Voltando depois de lutar com o meu irmão contra essa Omicron. Não foi fácil, mas agora estamos bem. Eita nóis, Sônia. Sério mesmo? Olha, gente. Eu tô com a sensação, assim, de sinusite. Tô brincando, gente. Não é nada, não. Então, na verdade, eu já comentei com vocês algumas vezes que eu deixei de fazer tratamento do cabelo algumas vezes por causa do efeito colateral do minoxidil. E ele tá começando, assim, com toda a força, com o efeito dele, que é uma dor de cabeça. Ele é um vasodilatador. Então, natural que ele dê dor de cabeça. Não é intoxicação, ou seja, eu não tô usando a mais do que deveria, nem com mais frequência. Uma vez por dia só. Mas, ele é de lua. Ele dá dor de cabeça. Então, tô no terceiro dia, segundo dia de dor de cabeça, terceiro dia de dor de cabeça, na verdade, segundo dia que eu tive que tomar remédio pra dor de cabeça. Mas não é nada grave, tá bom, gente? Sem febre, sem dor de garganta, sem nada, tá? O que deixa eu, assim, meio assim, é porque lembra uma dor de cabeça de sinusite, mas não é. Nariz tá perfeito, sem coriza, sem nada. Só a sensação da dor mesmo. Tomei banho agora, tirei o minoxidil do couro cabeludo, talvez melhore. Mas se não melhorar também, eu vou procurar ver se eu consigo dar uma passada num médico pra tirar dúvida. De repente fazer uma radiografia, vai que tem uma sinusite que tá ali escondida, né? Tá faltando gente nessa live, hein, gente? Pelo amor de Deus, chama o povo aí, chama os amigos, chama os inimigos, chama todo mundo. Faz que nem eu, começa a dar boa noite pra todo mundo. Então, ó, o Zé tá fazendo live, ó, ó, ó lá, ó. O Zé vai falar de trocador, hein? O Zé vai falar de acabamento, gente, de trocador, né? Acabamento que faz parte da hora de tecer também, né? Uma hora, uma peça bem tecida tem um acabamento muito melhor também. Então, Sônia, beijo, que bom que você tá bem. Espero que esteja tudo bem mesmo e que fique tudo bem e cada vez melhor a partir de hoje. Que amanhã seja um dia melhor que hoje, depois de amanhã um dia melhor que amanhã e assim a gente vai seguindo numa constante e crescente de melhora e de coisa boa pra todo mundo. Beleza? Quando eu falo todo mundo é o mundo inteiro, tá? Adelma, obrigado pelo carinho, Zé. Mas eu fiquei feliz mesmo, mulher. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Sabe quando é gostoso de ler? Valderia Silva, boa noite. Seja bem-vinda. A Ira tá dizendo que não tem problema. Irassema significa mãe de lábios de mel. Iraci, só abelha. Até preferia que fosse Irassema. Então, a minha amiga, a minha colega de trabalho, inclusive ela falou comigo recentemente, eu sequer a respondi. Ela falou comigo falando assim, me adiciona, você tá vivo? Me adiciona no WhatsApp. Preciso adicionar. Irasinha, se você estiver assistindo essa live, coisa que eu acho que você não vai estar, um beijo. Vou te adicionar logo, logo. Eu chamo ela de ira também, tá? Gato sem boné. Ah, entendi. Rubia, obrigado. Diná, boa noite, meu bem. Seja bem-vinda. Marlene Duarte, boa noite. Valéria Oliveira e Sonia Regina. Se cuida, Zé. Você é um ser de luz que ilumina todas as nossas vidas. Tô me cuidando, gente. Me cuido bastante, inclusive. Bastante. Eu sou louco do álcool líquido, do spray do álcool 70. Eu sou doido a ponto de ter percebido outro dia no metrô duas meninas, jovens, né? Muito mais jovens do que eu, muito provavelmente, tentando se conversar, né? Com a máscara e tal. E é difícil, porque, né? Acho que elas estavam tentando contar um segredinho, tal, alguma coisa. E aí uma fez assim pra outra. Espera aí. Tirou um pacote de uma bolachinha da bolsa. Eu olhei aquilo e falei, elas não vão comer, né? Dentro do metrô. Dentro da linha amarela ainda. Elas não vão. Elas comeram. Tiraram a máscara e comeram. Eu cheguei nas ruas gentilmente. Falei, por gentileza, não sei se vocês sabem, mas não é recomendado se alimentar dentro do metrô por conta da pandemia, pra que vocês não se exponham. E se as sintomáticas não exponham as outras pessoas, então eu vou pedir pra vocês não comerem. E por favor, colocarem a máscara cobrindo o nariz e boca. Ah, a menina que tava do lado, tava na direita, assim, na minha direita, né? Colocou a máscara até aqui. Eu falei assim, por gentileza, cobre o nariz e boca. Tá bom? Super simpático. A vontade que eu tinha era bem outra, né? Mas o meu sexo de convívio social não permite, né? Tânia Regina Coradelo, muito, muito, muito obrigado pelo superchat. Tânia, um beijo enorme. Obrigado mesmo. A Tânia sabe o quanto é isso importante. Valeu, 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 valeu. Marlene Duarte, boa noite. Valéria Oliveira, boa noite. Acho que eu já dei, mas tudo bem. Tânia Regina Coradelo chegando agora. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Mais uma vez, muito obrigado. Edna, tricô e crochê. Diná, é Edna, né? Boa noite, meu amigo lindão. Obrigado, Edna. Brigadão. Roseli Fortes, boa noite, Zé. Boa noite a todos. Boa noite, Roseli. É o seguinte, gente. Vamos já para o rolê do trocador, porque o conteúdo de hoje é meio demorado e eu vou fazer com vocês deixa eu só acender a luz aqui porque eu já vou mudar de câmera. Vai ficar meio esquisito aqui em cima, mas eu já estou mudando de câmera, tá, gente? Então o que vocês vão ver agora, deixa eu só melhorar meu... Deixa eu travar aqui. Pera lá. Gente, se eu fiquei devendo comentário para alguém, me perdoem, me lembrem, Zé, você não falou do meu comentário, você não leu o meu comentário e etc. Sério, gente, não se sintam reprimidas, reprimidos e reprimides, hein? Pode falar. Nossa, como eu sou inteligente, eu fui no negócio avançado, 720p, eu quero ver o que vocês vão ver. Então, crianças, vamos lá, já vamos para a máquina, eu estou aqui com a nossa Lanofix SK280, depois eu vou colocar na descrição da live tudo o que eu vou fazer hoje, ou melhor, tudo o que eu vou fazer hoje não, os vídeos, os links de manejo do trocador de cores, tanto para a máquina Eugene quanto para a máquina Lanofix. E eu já devo adiantar, é extremamente parecido, tá? Estou melhorando um pouquinho aqui a iluminação, gente, para vocês, tá? pronto, acho que ficou melhor assim. Não vou bater a cabeça hoje, hoje está tudo mais tranquilo aqui, eu tenho mais espaço, como quem acompanha as lives já sabe, eu vou tomar um golinho d'água. e aqui, gente, primeiro eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer hoje, o que eu vou mostrar aqui, né? Primeiro de tudo, né, gente, quem conhece esse desenho aqui, quem conhece esse desenho aqui, ó, né? É daquela cartela que eu dei a live, a aula, vou chamar de aula, sobre como converter cartelas de jacar normal para cartelas de trocador. Então, aquela cartela que eu perfurei na live, comecei a perfurar, é essa daqui, eu terminei de perfurar ela hoje, fiz essa amostra, e fiz aqui a nossa barrinha sem furo, que é o que eu vou ensinar para vocês hoje, tá? Duas coisas que eu preciso observar com relação a esse tecido aqui, esse... Deixa eu só conferir se está tudo bem ali, que deu uma travadinha. Duas coisas que eu tenho que observar desse tecido aqui. Primeiro, a barra. Eu sei que eu vou falar exatamente da barra hoje ainda, né? Mas aqui eu tenho um trabalho de trocador onde eu tenho dois fios, 2,28, ou seja, é o acrílico HB da Lansu, tá? É o Belcrio, esse daqui. Arroba Lansu, por favor, presta atenção em mim, por gentileza, estou usando os seus fios. É antigo? É da tabela da cartela antiga? Porque é fio antigo, mas eu sigo usando, tá bom? Arroba Lansu. Quem não sabe o que é Arroba Lansu, é o Instagram deles, tá gente? Vamos lá perturbar eles. Não sei se tem, na verdade, deve ser Arroba Lansu, ou se não, Arroba Paramon, Pinguim, depois eu vou dar uma olhada nisso. Estou usando dois fios de cada cor, tá? Então aqui a gente vai ter, ó, dois fiozinhos verde, deixa eu ver se chegou, e dois fiozinhos vermelho. Só que, antes, a gente faz a barra. E essa barra aqui, gente, na minha máquina, regulagem 4, ficou sensacional, tá? deixa eu chegar mais perto pra vocês verem, acho que vai dar pra focar. Essa barra aqui, a gente faz, quando vai trabalhar com o trocador, a gente faz a barra com três fios. Porque aqui em cima, a gente vai ter um tecido mais espesso do que dois fios. então não dá pra começar o tricô com o trocador com dois fios de uma das cores. Tá certo? Beleza, então. Outra coisa importante é que quem acompanha o canal já conhece da anatomia do ponto, né? Vou mostrar essa outra aqui que eu fiz com a barrinha mais curta, tá? Mas menos, menos carreiras na barra. E outra coisa que eu pude reparar, eu não sei se tá ruim o foco, é isso? Ou é a iluminação? Gente, eu vou tentar ajustar o foco aqui da câmera. Pera aí um pouquinho. Vai dar uma balançadinha, tá? Mas é coisa leve. E vai ficar preto. E já vai voltar. Tô voltando, 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 voltando. Vai balançar um pouquinho. Espero que arrume o foco. Não arrumou. Será que desligar essa luz? Não. Deixo aceso mesmo. Eu vou tentar mostrar pra vocês mais de perto possível nesse, tá? Tô mostrando aí agora que eu cheguei mais perto da máquina, como que a gente pega os pontos, tá? Então, eu vou tentar mostrar pra vocês isso com essa câmera. Vamos voltar pro outro e eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou apagar aqui. Na verdade, eu acho que é luz demais. Deixa eu ver. Vou colocar esse vermelhão aqui agora. Não, são as cores. São as cores. Não tem jeito. Tudo bem. Sigamos. Eu espero que esteja dando pra ver bem, que não tenha problema com imagem, tá, gente? Por favor. eu vou dar boa noite pra quem chegou agora. Rosane Melo e Aracy Lopes e Carla Neto. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos voltar aqui e deixar na Suzana. Pronto. Gente, é o seguinte, outra coisa importante que eu fiz aqui foi essa separação. Vocês sabem que eu faço isso aqui antes do começo de toda a barra que eu trabalho. E eu fiz hoje com um fiozinho só do fio industrial de algodão. E é o que eu vou fazer agora também pra vocês verem, tá? Então vamos colocar aqui o nosso carro na regulagem zero. Caso vocês não estejam vendo, ó. Vou baixar o pino do trocador. Aqui a gente tá com a SK280. Trocador de cores da SK280. Lembrando que o manejo do trocador pra tudo que a gente vai fazer hoje se aplica tanto pra Eugene quanto pra Lanofix quanto pra qualquer máquina com trocador, tá? Não é porque eu estou usando uma Lanofix aqui hoje, uma Lanofix SK280 que você aí não vai conseguir fazer, tá? Vai conseguir fazer sim seja na sua Eugene, seja na sua Lanofix de qualquer modelo com frontura e trocador de cores. Passei o carro pra cá, coloquei o fiozinho fininho, ó, no guia fio e vou fazer a primeira carreira que laça as agulhas, né? Que faz o zigue-zague. Tô usando aqui uma barrinha 2x1, então eu estou na posição H totalmente para o lado H, deixando isso bem claro, ou se eu usar a posição P totalmente para o lado P esse negócio de deixar no meio quebra-máquina, tá, gente? Só isso que eu vou falar. Se deixar no meio ali a peça, fazer ajuste com gambiarra, né? Numa máquina de tricô, você pode danificar a tua máquina, então acho que a gente precisa ter diferentes realidades, elas têm que valer como se fosse uma regra. Não é regra você atuar dessa maneira, fazendo as pessoas aí correrem o risco de danificar suas máquinas, tá? As diferentes realidades são atendidas de outra maneira, são atendidas de forma a transmitir informação correta, né? Então, a gente atende as diferentes realidades assim, falando para ela, olha, se a sua máquina não está alinhando, tem um vídeo no canal Tricotando com o Zé que ensina você a regular a sua máquina e a sua frontura nesse quesito, tá? Para que a posição P seja P e para que a posição H seja H. Tá bom, gente? Meio termo não existe. Vou colocar aqui na regulagem 1 e vou fazer... Aqui, gente, eu não faço arremate, tá? Eu vou direto, porque não precisa. Descarrega. Muito bene. Muito bene, muito bene. Agora, eu fiz aqui algumas carreiras, não mexi em nada, está no P4 ainda, no H4, perdão, na posição H, na oscilação de número 4 do manípulo de oscilação que é esse cara aqui, tá? É... O pezinho do Zé aqui embaixo, eu sempre tiro... sempre fica com o pé fora de chinelo, gente. E agora, eu vou levantar os dois botões R1 da frontura e na frontura Eugin é o NPR. É isso? NPR. Bom, os dois botões laterais aqui que estão na mesma posição, sabe, gente? Mais ou menos aqui, né? Porque na Eugin tem mais uma terceira teclinha aqui, né? É as duas do lado, tá? PPR e NPR. Se não me engano, é NPR. Vai pro PR. Tá? Vai pra posição... Vai pra cima. Ou seja, é a mesma coisa, o movimento é o mesmo. Eu ainda vou fazer uma live comparando carros de frontura. Só não compara agora, porque o carro da frontura Eugin não tá aqui. Tá? Levantei os dois, significa o quê? Que eu não vou tecer na frontura. E eu faço três carreiras somente com as agulhas da máquina. Aumentar um pouquinho a regulagem da máquina. E eu vou fechar essas três carreiras e vou arrebentar o fio de separação. Arrebento o fio de separação, coloco ele no tensor. E eu vou usar meu pregadorzinho pra prender essa pontinha aqui pra não me dar problema, tá? E aí eu vou colocar os dois botões 0 e 1 da frontura Eugin ou NPR da frontura Eugin pra não tecer novamente. Passar duas vezes o carro ou até uma só pra derrubar os pontos da máquina. Então o que a gente tem aqui? Aquela separação agora tá assim, ó. Tá? Ficou os pontos da máquina aqui, ó, que eles podem, eles desmancham e fica só os pontos da frontura presos na máquina. E agora, gente, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o fio do trabalho. Lembrando que eu estou com o fio vou colocar na carreira 0 e 0, na regulagem 0 e 0, botar os dois botões pra posição 1 e eu tenho aqui três fios 228HB que é a LAN, né, da LAN Sul e esses três fios vão fazer a minha barra, barra 2x1 aqui. Lembrando que a técnica de hoje vale pra qualquer barra, 2x1, 1x1, qualquer uma, tá? Então eu vou colocar o fio aqui, coloquei no guia fio e vou passar o carro uma vez. E eu não sei se vocês notaram, eu acredito que sim, que tem uma cartela já no painel, né? Vale, então, eu ressaltar que quando eu tenho uma cartela aqui no painel, eu já deixei de propósito pra ensinar isso pra vocês, quando eu tenho uma cartela no painel, eu faço o arremate de maneira diferente, tá? Não é da maneira tradicional. Uma coisa importante também que eu tenho que ressaltar é que o fio, o terceiro fio da... do fio vermelho tá aqui em cima da máquina, porque eu tiro ele durante o trabalho, tá? É... Vamos agora fazer o arremate. O arremate aqui, gente, como eu disse, tô fazendo a primeira carreira no 0,0 e vou fazer o arremate na regulagem 0, tanto na máquina quanto na frontura. Na hora de fechar, eu passo pra regulagem 2 e depois eu passo pra regulagem 4 pra tecer as carreiras da barra. Eu vou tecer algumas carreiras aqui, não tenho um número específico, mas eu tenho que dizer uma coisa pra vocês que eu tinha um problema com as minhas barras e eu tinha um problema também com o acabamento em 2x1, né? Por quê? O Zé, ele gosta de uma barra bem fechadinha, só que isso, gente, pra acabamento não funciona. Não dá pra ser uma barra bem fechadinha. Então agora eu tô trabalhando uma regulagem a mais, ou seja, eu trabalhava a regulagem da barra no 3, agora eu trabalho no 4. na minha máquina. Dei um golinho na água. E agora, gente, vamos lá. Quando eu tenho uma cartela no painel, eu não posso fazer o arremate como o Zé já ensinou trocentas mil vezes. Ele tem que fazer desse jeito aqui. Eu quero duas carreiras tecidas na máquina, uma carreira tecida na frontura, nesse meu jeito de fazer que eu imito mais ou menos a Brother aqui. Eu faço na Lanofix, diferente do manual da Lanofix, tá? Eu tô fazendo como o manual da Brother. Zé, isso dá problema na máquina. Não, isso não dá. Isso não dá. Agora, né? Não vou ficar falando muito, não. Então, eu quero uma carreira tecida só na máquina. Eu vou levantar o meu botão 0 e 1 aqui de desenho, chama botão de desenho e anola no fix. 0 e 1 pra posição 0, ou seja, eu vou passar da direita pra esquerda sem tecer. Teceu só na máquina. Agora, eu quero que não teça na máquina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a alavanca de tecido da máquina, que é essa aqui, ó. Tá? Deixa eu ver. Aí, essa daqui. Na posição deslizado, SJ, SI, ou a gente vai acionar os dois botões parte da Eugene. Na Eugene não precisa isso, gente, porque a Eugene não tem seleção ativa de cartelas, mesmo com o... sem nada programado, né? Na Eugene você faz do mesmo jeito que a gente está acostumado, porque a cartela vai ser lida só mesmo na hora que mudar o botão de mudança pra KC. Aqui na Lanofix precisa fazer assim. Coloquei o botão parte, alavanca de tecido no parte e as duas alavancas laterais na bolinha. Tá? Então, essas duas alavanquinhas laterais aqui, elas não ficam pra baixo, elas vão ficar pra cima, puxando pra vocês. Tá? Na bolinha. Na bolinha. A posição é bolinha. Porque agora eu quero passar sem tecer as agulhas da máquina, mas eu vou tecer as agulhas da frontura porque o 0 e 1 do lado esquerdo tá na posição 1. Teci uma carreira na frontura, vou voltar agora o botão, a alavanca de tecido do carro da máquina pro jersey pra tecer mais uma carreira só na máquina. Certo? Beleza. Volto todo mundo pras suas posições, vou pra regulagem 2 pra fechar o arremate, deslocar pra posição 5 o manípulo de oscilação e transportar essa última agulhinha aqui pra cá. Tá? Zé, por que que essa última agulhinha não sei o que, não sei o que lá? Gente, o pessoal que acompanha as lives aqui já conhece isso, isso aqui eu faço pra sobrar dois pontos iguais, né? Dois pontos meia aqui no caso, né? No direito da peça na máquina. Então fica dois aqui, dois aqui. Eu faço esse ajuste pra que na hora de costurar eu consiga casar a barra direitinho, tá bom? Bora lá. Fechei o meu arremate, vou deslocar pra posição 5 e transferir a agulhinha, o ponto da agulhinha na verdade, né? Da frontura para a máquina. O bonito deixou isso aqui tudo aqui em cima. Cadê minha agulha de dois orifícios? Aí eu, hein? sumiu. Gente, cadê? Não tá aqui. Poxa, que legal. Cadê a... tem outra? Tenho. Também quantas fronturas eu tenho, né? Agulhinha de dois orifícios, vou pegar aqui e vou transportar esse pontinho da beirada, esse último pontinho que tá sozinho, eu vou transportar pra agulha da máquina, tá? então aqui, a partir daqui, já coloco na regulagem 4 e eu vou tecer 24 carreiras. Depois de fechar o remate, mais 24 carreiras, né? A primeira carreira é sempre meio sofrida, você tem que ir bem devagar pra não danificar a sua máquina. Se necessário, suspende as agulhas da beirada, se certifica que a chamada automática tá no 2 ou na Leogin que o botão NH tá na posição N. Opa! Máquina, você não pode cair, não. que isso? Eu, hein? E agora eu vou tecer a barra, já teci duas carreiras, vou tecer até a carreira 24. Pronto. Agora, gente, é o seguinte, eu vou passar, na verdade, uma coisa com detalhe importante, tá? O carro vai terminar à esquerda, então a gente vai fazer 25 carreiras. Sempre o carro termina à esquerda, beleza? Deixa eu desativar aqui, pronto. E aí, eu vou voltar agora pra câmera mais próxima. Mas antes eu vou falar o seguinte, sabe aquele fio que eu falei que tá em cima da mesa? Esse aqui? Eu vou tirar ele do trabalho. Zé, mas como é que você faz isso? Eu faço assim, gente, ó. Eu procuro identificar o fio que tá mais tenso. Tá, ó? Então eu tô puxando o fio aqui, vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Eu tô puxando o fio aqui, fazendo uma tensão maior nele do que nos outros três fios, então eu consigo identificar ele no grupinho de três que eu tenho aqui. Vou arrebentar essa pontinha aqui que tá mais tensionada, vou puxar o fio, ó. Ele sai porque eu já arrebentei ali na pontinha, tá? Zé, dá pra mostrar? Não, não dá, gente. Infelizmente, a gente tem uma limitação de câmera aqui e de computador, né? Se o canal encajar mais, se o canal tiver mais engajamento do público, talvez melhore o ganho do canal e aí eu consiga comprar as coisas pra fazer trocentas câmeras e etc e tal, né? Enquanto o engajamento do canal não tá bom. Essa ponta aqui, tá? Eu vou descer ela por entre a máquina e a frontura, colocando aqui na agulhinha de dois orifícios e vou deixar ela cair aqui entre a máquina e a frontura, tomando cuidado pra que isso não enrosque em absolutamente nada porque se enroscar dá ruim, tá? Então a gente deixou de trabalhar com três fios e agora a gente vai trabalhar com apenas dois. A sacada, gente, tá nessa hora aqui, tá? Tudo que tá sendo feito hoje gira em torno dessa hora. Nós vamos transformar isso aqui em malha cheia, tá? Eu nunca vi vídeo que ensinasse isso. Nunca vi. Vídeo, nunca vi. Então o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, eu não consigo fazer o procedimento na posição H porque eu quero encher essas agulhinhas que estão aqui, ó. Tá? Só que pra fazer isso eu preciso que elas estejam de frente a frente. Detalhe importantíssimo, gente. Vocês vão fazer isso agora mas vocês não podem esquecer de mudar a alavanca para o H novamente quando for começar a tecer. Tá? Então a gente vai pro P a frontura movimenta um pouquinho pro lado e aí eu vou pra aquele pra aquele quadro mais próximo pra tentar mostrar pra vocês o que é feito. Antes eu vou mostrar aqui nessa barrinha aproveitando que tá bem perto o que é que a gente vai pegar. Fio vermelho é uma nhaca, né, gente? Eu sempre falo isso. É o seguinte, gente. Nós temos uma carreira que está no gancho das agulhas aqui. Certo? Fio vermelho, gente, eu sabia que dá isso mas é o único fio que eu tenho que eu comprei pra fazer a amostra mesmo pra fazer teste de máquina e aí fio vermelho. Podia ter feito no verde, né? Mas tudo bem. Acho que não tem problema. Bom, gente, então vamos lá. Eu tenho a carreira que está no gancho das agulhas e tenho uma carreira anterior, né? Então aqui, ó. Vamos supor que isso daqui é o gancho da agulha. Tá? Eu tenho um ponto aqui. Certo? Esse ponto aqui é o meu ponto atual. Aqui embaixo eu tenho outro pontinho. Tá? Então, ó. O meu dedo aqui de cima é o ponto atual e aqui embaixo eu tenho outro ponto que foi feito na carreira anterior. Esse ponto aqui que foi feito na carreira anterior faz uma voltinha pra cima. Né? Faz um... É ele que eu vou pegar com a agulha de dois orifícios assim, ó. Quando eu for pegar o da máquina vou pegar por cima ou posso pegar por baixo. Tá? Então aqui o que a gente vai ter é o seguinte. Eu vou pegar o ponto que tá na frente da agulha que está vazia tá? Seja da máquina ou da frontura e eu vou pegar o ponto da carreira anterior. Quem sabe fazer o aumento interno sabe do que eu estou falando. É pegar o ponto da carreira anterior. Quem não sabe tem no canal Tricotando com o Zé um vídeo onde eu ensino todo tipo de aumento todo tipo de diminuição inclusive vídeo esse que vai ter atualização logo logo, tá? Vai ter atualização em live. Gente, a imagem tá boa? Deixa eu colocar os comentários aqui pra de repente ver alguma... Boa noite. Boa noite, Adriana. Adriana chegou agora. Se tem alguém que chegou antes da Adriana boa noite também. Patrícia Lopes atrasou. Muito bem, hein? Nossa, Zé, seu trabalho está perfeito. Obrigado, Suzana. Acho que a imagem tá boa, né, gente? O que a gente vai fazer aqui agora é pegar o ponto da carreira anterior pegar o ponto da carreira anterior e... Nada, mãe. Pegar o ponto da carreira anterior e colocar na agulha da frontura, tá? Então, eu venho aqui por baixo da agulha da máquina. Deixa eu tomar cuidado aqui que eu passei essa agulha da lingueta. Eu vou pegar a laçadinha do ponto da carreira anterior e vou transferir pra agulha da frontura. Vai ficar assim, tá? O ponto atual está na agulha da máquina e o ponto da carreira anterior está na agulha da frontura. Na agulha da frontura eu vou puxar um pouquinho ela pra baixo e vou colocar o transportador na laçada da carreira anterior. Tá? Lembrem, gente, deem uma puxadinha seja na agulha da máquina ou na agulha da frontura porque facilita muito. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio. Pera aí. Eu não ia fazer isso mas eu vou fazer. Vai balançar um pouco aí, tá, gente? Eu espero que vocês estejam vendo bem. Volta pra cá. Pronto! Olha só que maravilha. Vai balançar um pouquinho mas já já passa, tá? Já já ele para de balançar. Conseguem ver, gente? Eu não costumo fazer isso mas hoje eu fiz, tá? Eu só preciso ver onde que eu tô. Ah, tá aqui. Então, eu tô torcendo pra que vocês estejam conseguindo ver. Vou até pegar a outra lâmpada vou chegar mais perto. Se ela não se comportar mal a gente consegue fazer isso. E eu fazendo um malabarismo aqui. E eu fazendo eu acho que é impossível agora não ver, né? Vou até por um pouquinho não queria mexer nessa parte da câmera mas vou por um pouquinho pra cima joia aqui vocês vão ver acho que perfeitamente. Então aqui, gente mais uma vez vou voltar pelo ponto da frontura, tá? Então aqui eu tô puxando essa agulha da frontura tá mexendo aqui em cima e eu vou puxar ela e vou encaixar no ponto da carreira anterior. Vou colocar transferindo ele pra agulha da máquina. Vou colocar aqui, ó na agulha da frontura pegando o ponto da carreira anterior. Às vezes dá uma dificultada você pode fazer assim. Existe um acessório mas que não é atual e nem tá disponível atualmente pra máquina só quem quiser ter ele na verdade assim tem uma agulha de crochê que vem com as máquinas que tem uma ponta dessa daqui tá? Essa ponta dá uma ajudadinha né? Mas não resolve o caso porque você precisa daí, ó fazer um malabarismozinho pra colocar na agulha tá? Mas ela pode vir a ajudar porque ela tem um formato diferente, né? Ela tem uma o gancho dela é fininho o gancho não nessa ponta aqui e aí você consegue pegar o ponto da carreira anterior ó e colocar ele opa na agulha da frontura aqui por exemplo não foi ele inteiro eu tentei fazer com essa daqui mas eu não não gostei muito não viu gente eu achei que foi meio trabalhoso demais tá? com a agulha de dois orifícios eu acho que acaba sendo mais pode até ser difícil meio que encaixar ela porque ela tem a ponta um pouquinho maior porém eu acho ela mais prática porque como ela tem dois orifícios você já vai objetivamente pro que você quer você não precisa ficar tenteando essa essa hora de colocar os pontos nas agulhas respectivas aí aqui gente é o seguinte eu vou colocar um pouquinho vou fazer um pouquinho porque vocês já viram a amostra vocês viram como é que fica eu nunca vi ninguém ensinar isso pelo menos não dessa forma e se tem algum vídeo aí disponível na internet gente me avise sendo anterior certamente será né eu dou crédito numa boa acho que não preciso apesar de eu não ter visto o vídeo né mas eu falo olha fez antes de mim né eu fiz mas fez antes de mim acho que é o que o pessoal precisa né e cá estamos vou colocando mais aqui gente deixa eu só pegar o feedback de vocês se ficou boa essa imagem mais próxima eu tenho esses acessórios era da vovó agora eu sei qual é a atividade a Marisabel fez um comentário ali que disse que o pulo eu li alguns né o pulo do gato é puxar mesmo gente porque é impressionante como isso facilita viu sério as vezes é meio difícil viu gente não é tão simples assim não é assim Zé que eu vou ouvir isso nossa isso é muito trabalhoso tudo bem gente eu vou mostrar aqui nessa peça o quanto o trabalho que eu tô fazendo compensa tá então vou pôr mais esse daqui só pra não ficar furado e vou deixar as laterais aqui sem fazer tá eu vou começar agora eu vou subir a agulha como o pessoal tá acostumado a fazer é eu tô subindo a agulha tanto da frontura quanto da máquina as que estão vazias tô colocando na posição H pelo amor de Deus tá gente que eu não quero que vocês estraguem a máquina de vocês eu espero que tenha ficado claro a maneira como é feito porque agora eu vou subir a câmera novamente eu preciso subir a câmera senão eu não consigo fazer as coisas vai balançar um pouquinho aí me perdoem não vejo mas tá balançando muito né desculpa tá chegando já gente uê salve labirintite Sabe o que é isso? Chama Burrice do Zé Pronto, gente, eu acho que Não vou deixar mais vocês tontos não, tá? Não, volta Só pra explicar pra vocês Por que que eu, às vezes, o ajuste de coisas aqui É tão complicado quando eu faço alguma mudança assim ao vivo É porque eu, pra transmitir tranquilamente pra vocês Eu vou tirar aquela luz agora Pra transmitir tranquilamente pra vocês Eu faço Uma coisa que em produção de vídeo não se faz, tá? Eu perco o meu feedback O meu feedback, tipo, de agora Eu tô olhando ali no celular o que vocês estão vendo Só que chega em vocês depois Né? Não chega Exatamente na hora que eu tô fazendo, entendeu? Eu vou subir Tentar subir mais um pouquinho a câmera Só mais um pouquinho Vai dar uma osciladinha aí, gente Mas não tem problema, tá? Aí Agora é saber o lado que aperta Deixa eu ver como ficou Vamos colocar aqui Então pra você que tá um pouquinho Uma pequena aflição Do que tá acontecendo aqui A gente só entende que isso é mesmo pra Melhorar pra vocês a visão Né? Eu queria muito ter uma câmera fixa Mas eu não tenho Tá? Agora a gente vai trabalhar com o trocador Zé, mas você não vai mostrar o trocador? Vou, gente Vou mostrar o trocador sim, tá? Deixa eu só ajeitar mais um pouquinho a câmera Aí E eu vou virar ela Burro Eu vou virar ela Pra vocês verem o trocador Acho que vocês estão vendo agora Não estão? Olha ele aqui, ó Olha que bonitinho O trocador de cores, gente Vamos lá Eu tô com a cartela colocada no painel Então a minha preocupação não é Com a cartela agora Ela tá travada Lembrando que a cartela Foi perfurada, né? Com as instruções Da live anterior Tá? Então eu passei isso tudo pra vocês Como perfura Como faz a transição Transição não, né? Como eu transformo uma cartela de jacar normal Numa cartela de trocador Que é essa aqui que tá aqui Tá? Eu vou acionar aqui o meu A minha cor B Vou deixar aqui A acionada E vou colocar O meu fio verde Que é a minha cor A Né? Que é a minha cor A E eu vou colocar ele Por entre a frontura e a máquina Caiu Peguei a ponta E eu vou colocar ele no Gancho Do Nossa, eu tô falando pausado Gente, mas peraí Eu vou colocar ele no gancho Respectivo da cor A Tá? Lembra que os fios não podem se cruzar E agora A gente vai começar a fazer O desenho especificamente Tá bom? Então eu vou passar o carro Da esquerda pra direita Já preenchendo as agulhas Inclusive essas aqui Que eu não coloquei Né? Mas não tem problema Aqui vocês vão ver o resultado Que é sem fazer isso Tá? Sem fazer esse procedimento Que a gente fez aqui no meio Então todas as agulhas preenchidas aqui Aqui teve um probleminha De agulha Que eu esqueci de colocar E aqui desse outro lado Que vocês não estão vendo Um pedacinho aqui Que eu não coloquei Eu não fiz O trabalho Que eu tô apresentando pra vocês Pra que vocês vejam A diferença Tá bom? Então Eu vou agora Colocar Destravar a cartela Da máquina Colocar a alavanca De tecido no deslizado E colocar as duas alavancas laterais Da Lanofix No triângulo Equivale dizer isso Na Eugene Que a cartela tá travada Eu vou colocar o botão KC O botão de mudança Na posição KC Pra daí Tecer a primeira carreira É... Da esquerda pra direita Tá? Então KC Na Eugene Aqui na esquerda Eu vou tecer uma carreira Da esquerda pra direita Que já seleciona as agulhas Nesse caso da Lanofix Aqui Ele já memorizou na máquina O que tá na primeira carreira Da cartela Vou destravar E vou voltar o carro Pra pegar a segunda cor Ela já começa A fazer um trabalhinho aqui Do... Do... Do jacar sem fio solto Que é com o deslizado Né gente? Porque a gente trabalha aqui Cor de desenho Cor de fundo Cor de desenho Cor de fundo Alternando a cada duas carreiras Vou até o trocador Sem tá acionado O pino Então não troca a cor Né José Augusto? Aqui agora eu vou trocar Ei, por que que você fez isso? Não é pra você fazer isso não Bebê Eu hein? Tá acontecendo Qualquer coisa a gente troca de lugar Vou tecer duas carreiras Ah, uma coisa importante Regulagem 4 E regulagem 4 Na minha máquina Tá? Importante dizer isso Vou trocar de cor Sempre toma cuidado Pra ver se não tá As duas cores aqui Eu vou tecer duas carreiras Deixa eu ver se não vai dar problema De novo Gente, não vai dar problema Mas eu não gosto de usar As duas cores do fundo aqui Do trocador Dica Do Zé Vai trabalhar, gente? Coloca Nos ganchos aqui Do começo, tá? Só que pra isso Eu vou colocar aqui Eu lembro o que aconteceu Eu prendi o fio pra fora Deixo esse Pronto Voltei para Troquei de lugar Os fios e deixei na mesma posição Tá? Eu gosto dos dois aqui da beirada Quando Eu vou trabalhar com duas cores Aqui a gente teve um probleminha Com o fio Eu sempre corrijo Eu vou colocar o fio E agora, gente, eu vou mudar um pouquinho Vocês já viram como é que funciona o trocador Apesar de já ter vídeo no canal Tricotando com o Zé Eu vou deixar aqui no meio, de novo Tô tomando cuidado pra estabilizar a câmera Pra não ficar balangando pra vocês E eu vou colocar no corte mais perto de vocês Pra mostrar pra vocês aqui O que vai acontecendo aqui, tá? Reparem que eu tô com fio vermelho no carro E aí a gente tem aqui uma maioria de fio vermelho Tá? Tá tecendo o fundo Aqui o fundo é vermelho Vou trocar de cor Fio verde Fio verde Fio verde Fio verde Fio verde Fio verde Ajo o rumo aqui que ficou meio esquisitinho O fio O fio O fio Uma arrumadinha no fio aqui Preciso regular essa chapinha melhor Não sei o que tá acontecendo Ajeitadinho aqui Vou parar de fazer o desenho Coloquei o tecido A alavanca de tecido no jersey Na posição do meio aqui, né? Vou voltar pra aquele corte mais legal Que vocês veem tudo E vou tecer umas carreirinhas Com o fio verde Arrebento o fio vermelho já Eu vou tirar ele E prender no tensor Teci umas carreirinhas Sem reproduzir desenho Vou tirar aqui Eu enrolo geralmente os fios no peso Tem um pregadorzito aqui Ai Jesus O pregador grudou Vou arrebentar o fio verde Prendo aqui também Deixa o fiozinho aqui E vou tirar o trabalho da máquina E aqui a gente tem Se não enganchasse Não ia ser Tricotando com os O que é isso? Menina, gente Eu acabei de matar uma mariposa Sem querer Ela deve ter vindo voando Entrou no carro E lá se foi a coitada Ou ela tava dentro do carro Fazendo casa SRP-60 Deixa eu tirar meu carro Não Não aparentemente Não precisaria abrir Pra dar uma confirmada Então aqui, gente A gente tem Olha só O meio Do trabalho É esse que eu fiz Aquele detalhe Tá Aqui É Onde eu Não fiz Tem buraquinhos aqui Vocês estão conseguindo ver aí Eu sei que o azul vermelho Não é a melhor cor Tá E aqui, ó Eu esqueci ainda Duas vezes Então fez buraquinho É, mas o buraquinho Nem é feio Gente, é assim, né Não gosto Não acho legal E nunca vi nenhuma blusa Que tivesse os buraquinhos, tá Certo? E aqui o avesso Que todo mundo já conhece Desse trabalho com o trocador Aqui, gente É o seguinte, ó Eu tenho aqui O início com a separação Eu vou tirar Cortei do lado de cá Porque aqui é onde eu tenho a ponta Não essa aqui que é do começo Essa daqui que é do final, ó Tá E aí eu puxo Já arrebentei do outro lado E essa separação sai de uma vez só Me liberando aí a barra E com um acabamento totalmente diferente Quando você faz com o pente de montagem Né Mais uma vez então, gente Lembrando que aqui o que a gente tem? Uma É Um jeito de confeccionar Que fica mais bonito Né Pro dois por um Ou pra um por um Serve pra qualquer barra A técnica é a mesma O ponto que tá contra vazio da frontura Ou da máquina Você vai encher Com a laçada da carreira anterior Da barrinha Do final da barrinha Certo? Vou voltar agora com vocês No computador Pra responder perguntas Se forem necessárias Ou melhor Se elas existirem Deixa eu só baixar essa luz aqui Que senão vocês vão ver Um borrão preto na minha cara E vou apagar aquela ali Porque não preciso mais dela Vamos voltar aqui Para o Mac Voltei Deixa eu pegar meu celular aqui Deixar aqui bonitinho Vocês estão me vendo Eu não tô me vendo ainda Deixa eu avançar aqui Muito bem Vou dar mais um golinho d'água E vou ler os comentários Se teve alguma Alguma pergunta Nesse meio tempo aí Lembro que tava perto Do superchat Da Tânia Eu vou pegar daqui Pra ler E dali Se for necessário Eu leio também Bom Superchat da Tânia Cadê você? Volta Cadê? Achei A Dinah diz que tá lá Trabalhando com o trocador dela Ah, eu tô com essa no trocador Essa cartela, Dinah? Como é que tá dando Umas travadinhas? Eu acho que é internet Não é... Gente, eu prometo Usar fio de outra cor O pior É... Eu preciso encontrar verde Verde funciona bem Beige funciona bem Azul não funciona bem Vermelho não funciona bem Engraçado, né? É... Me desculpem Tá, eu tô um pouquinho Envergonhado Porque é um detalhe Que eu sabia E eu preparei o fio Hoje feliz da vida Por que que eu não... Eu tenho outro verde Mas o verde Em cima do verde Fica feio E eu tenho o azul Mas o azul Também não dá pra ver Ok Já foi É... Rosane Melo Boa noite Seja bem-vinda Boa noite a todos Aracy Lopes Carla Neto Boa noite Nossa, Zé Seu trabalho está perfeito Obrigado, Suzana Sei que eu já li Mas eu tô lendo de novo Não acho o meu trocador Tô ficando louca Oxi Como assim, mole? O negócio é grande Comemorais Adoro verde militar e vermelho Eu também Mas fica ruim, né? Fica esquisito Na câmera, né? Patrícia Lopes Oi, atrasei Eu ia fazer uma brincadeira Mas não tem nada a ver Ah, meu Deus Eu ia falar assim Eu vou descontar do seu lerite A Patrícia vai me processar um dia Eu tenho certeza Tô brincando, amor Tô brincando Ela sabe que é brincadeira Estela Portes Oi, cheguei Boa noite Boa noite, Estela Delma Paiva Já quis te perguntar Sobre a alavanca PH Pois vi uma tricoteira mudando Deixar ela no meio passo Em meio passo Pois é A alavanca PH Não tem posição intermediária Tá, Delma? Não tem Tá bom? Suzana Pires Tensão 4 com 3 fios? Não Suzana Eu começo A não ser que você esteja falando Só da barra A barra é a regulagem 4 Com 3 fios Na minha máquina Tá? E porque eu vinha tendo um problema Com o acabamento Porque eu fazia na 3 E ficava muito apertado Muito apertado E eu acho que Pra acabamento de gola Eu ainda vou fazer Uma regulagem a mais Na 5 Pra que ela não fique Dura Entendeu? E tenha Tenha elasticidade Ou seja, vai e volte Não seja uma coisa Que perca a elasticidade Mas que não fique Com muita estrutura Precisa de um pouco menos De estrutura Nos meus decotes E aí eu tô resolvendo Essas pendências Apesar de que Eu lembro de ter feito Blusa já E ter considerado isso Mas a gente esquece Das coisas Eu principalmente Depois de 2015 Depois do Do rolê todo Que aconteceu na minha vida Do burnout Eu Fiquei meio assim Sabe? Não lembro de algumas coisas Mas não é porque Tô com memória ruim Não é isso É Tá lá Entendeu? Mas tá lá Sabe? Assim, lá Lá Num cantinho Escondidinho A informação E aí, meu A gente vai fazendo Vai fazendo até a hora Que você fala Meu Deus, é isso Que você relembra Né? Suzana Pires Tensão 4 com 3 fios Voltando então Nessa questão A barra sim Tensão 4 com 3 fios E a malha cheia Com o trocador Que malha cheia Porque tem todas as agulhas Da máquina E da frontura Na posição H Pelo amor de Deus Zé, mas a minha máquina Tá desregulada Tem vídeo no canal Tricotando com o Zé Ensinando a regular Zé, eu não me sinto capaz De regular minha máquina Pede pra alguém Que se sente capaz Se não, procura um técnico Não tô falando pra você Mexer na sua máquina Inadvertidamente Tá? É pra você ver Olha, não Eu consigo fazer isso Não é uma coisa difícil Tem habilidade com chaves Parafusos e etc Né? Ou se não, não consigo Então você pede pra alguém Que tem essa habilidade E juntos Vocês Um assiste o vídeo Outro orienta Outro assiste o vídeo também Pra fazer Gente, outra coisa Nunca Peguem o vídeo No mesmo dia Tá? Você pode ter assistido o vídeo Outro dia Mas nunca pegue o vídeo No dia Já direto pra fazer Assiste o vídeo Não é porque eu tô querendo Viu no vídeo Apesar de parecer isso Parece Mas Vejam o vídeo inteiro Antes De começar a fazer Anote suas dúvidas Se necessário Pergunte Nos comentários Né? Lembra que eu demoro Um pouquinho pra responder Então não pode ser urgente O que vocês querem por lá Não pode ser Tá? É... Assista o vídeo Enquanto está fazendo Vai pausando o vídeo Pra que vocês façam Corretamente o ajuste Tá bom? Beleza Cláudia Silva Oi Pathy Oi pessoal Oi Claudinha A Pathy respondeu Oi Claudinha Sou eu que tô falando agora Ir ali Vino Zé Você acha que eu consigo Usar a frontura E o trocador de cores Só assistindo os vídeos Olha Eu Eu Quando eu dou o curso Quando eu tô dando aula presencial É... Eu sempre uso o material do meu canal Como material de apoio Tá? Mas ele foi pensado Pra pessoas que não pudessem fazer aula Na escola Né? Que moram em outro estado Ou que não tem condições De pagar pela aula Né? O que eu te digo é o seguinte Lá Pra você ter quatro aulas comigo na loja Na loja Tá gente? É outra realidade Eu tô com outros alunos no mesmo horário Né? É... Uma aula particular minha É totalmente diferente Mas lá Pra você ter quatro aulas Você paga 160 reais o pacote Com quatro aulas Dá oito horas Dois, quatro, seis É oito horas de aula Tá? Você pode fazer duas aulas por dia Até no máximo duas aulas por dia Porque três ou até quatro Fica assim Muito cansativo É... E ira Você é de São Paulo Né? Então assim De repente você não comprar A loja A fruntura na loja Apesar De eu recomendar fortemente isso Que você vai comprar Uma fruntura regulada Com assistência técnica feita Ou seja Ela foi revisada Garantia E quatro aulas grátis Tá? Então eu não sei É a hora de pegar isso Porque imagina Você comprar uma... Eu sei que você já até falou Que não tá nas tuas posses isso Né? Pelo menos não por hora Né? Isso pra qualquer pessoa serve Tá gente? Eu sei que às vezes Não é Todo dia que sai Mil e oitocentos reais Pra comprar uma SRP 60 Seminovo Não sai do bolso Né? A loja parcela em doze vezes Doze Não Vamos lá A loja parcela Consultem a loja Pra saber o parcelamento Tá? Eu sei que em seis vezes É o mínimo Acho que faz Tá? Mas é melhor vocês ligarem Na loja Ou entrarem no site Lá no www.lanofix.com.br E fazer as consultas De vocês por lá Zé, mas você trabalha lá Por que você não sabe? Porque eu dou aula, gente Eu não vendo máquina Tá? Apesar de que Alguns alunos meus Vêm me procurar E falam assim Zé, me diz O que você acha? Alunos de lá Compro carro verão Compro frontura Compro carro link E eu acabo Mostrando os benefícios Do acessório em questão Ou da máquina em questão E a pessoa acaba comprando Então, entre aspas Eu vendi Mas eu não tô atualizado De números Né? Nem de prazos E etc Mas eu acho que faz sim Tá, gente? Eu acho que faz sim Rubem Moraes Zé, aquele carro Que transporta os pontos Pode ser usado Pra fazer a Como é que eu vou dizer? Rubia Pra fazer o que eu fiz Com os pontos aqui? Não, tá? É trabalho manual mesmo O carro transportador Ele transporta os pontos Da frontura Pra máquina Tá? Então ele vai tirar Os pontos daqui E por lá Ele não vai deixar O ponto aqui E pegar a laçada de baixo Certo? Adriana Velasco Boa noite Seja bem-vinda, Adri Glaucia Castelo Branco Boa noite, gente Boa noite, Glaucia Seja bem-vinda também Maria Isabel Artenfios Boa noite O pulo do gato é a puxadinha No ponto para transportar Assim não tem como dar errado Concordo Não sei Mariana de Melo Brits Essas agulhas É uma maravilha Eu uso em tudo Essa agulha Eu tenho esse acessório Era da vovó Agora sei qual é a utilidade Patrícia RL Boa noite Patrícia Lopes Dinah A imagem está ótima Estou vendo perfeitamente A imagem está ótima Obrigado, gente Ótimo A Rubia mandou Eu gosto de usar o transportador Para fazer isso Fica mais fácil de segurar Também Mas eu prefiro a praticidade De já ter o segundo olho Lá da agulha Para conseguir pegar por trás Pegar o ponto por baixo Fica mais fácil para mim Patrícia Lopes É E se jogasse todos os pontos Na frontura para a máquina Para então iniciar a malha cheia Do trocador de cores Então, Pathy É a outra forma De fazer isso Tá Mas Vai ficar uma carreira Meio que esburacadinha ali Ela vai ficar transparente Você vai conseguir ver Muito facilmente Do outro lado Tá Não fica a mesma coisa Não fica fechadinho Que nem aqui Porque você vai ter E outra Eu acho que o aspecto Também não fica legal Né Por que Por que que Não vai ficar legal Vai fazer um furinho Não tem jeito Você vai lidar com isso melhor Se você fizer a primeira carreira Muito, muito, muito apertada E a gente sabe Que o zero dessa máquina Não é tão apertado A ponto de não deixar marcado Tá Eu acho que Eu acho não Não fica A mesma coisa Vai ficar ali A barra pendurada Numa carreira De malha cheia É Não fica que nem essa daqui Que a sensação que dá É de continuidade Né Não Não interrompeu O tricô Não dá pra ver Do outro lado Tá Então a sensação Que a gente tem aqui É de continuidade Nossa gente O vermelho Arreganha com a câmera Olha Eu hein Nunca mais uso vermelho Nesse canal Brincadeira Uso sim É Mariana Melos Pensei nisso também Patrícia Ou só colocar as agulhas Em trabalho E fazer um interlock Com fio vermelho duplo Fazer uma interlock É Mari Explica melhor Esse interlock Por favor Provavelmente Ela deve estar falando Do Da oscilação Você oscilar Pra fazer uma amarração Diferente Pode ser Gente É Vocês vão entender Por que que eu tô Colocando possibilidade Pode ser E tô Não tô respondendo Já de De ato assim Tá De pronto Vocês vão entender Daqui a pouco Mas Mariana e Patrícia Vou pedir uma gentileza Depois que terminar Essa live Depois que terminar Essa live Deixem isso Como comentário Na live O meu filtro De informações Vai ser os comentários Tá gente Dessa Dessa Disso que está Começando hoje Que na verdade Começou na live anterior Eu já tô falando Já É Márcia Maciel Oi Zé Cheguei atrasada Mas tô aqui Viu Boa noite pra todos Obrigado Márcia Seja bem vinda Mariana Mello Brit São Colocar as agulhas Da máquina da frontura Em trabalho intercaladas Mari Eu não entendi O que você quis dizer Seria colocar as agulhas Intercaladas Em um por um A gente tá trabalhando Com malha cheia Eu fiquei Tô pensando aqui Como que isso daria Certo Neide Donato Boa noite Boa noite a todos Boa noite Neide Seja bem vinda Renata McDermott Boa noite Seja bem vinda também Mariana Sem pegar os pontos Ficam os buracos Sim Vai ficar sempre buracos Se não pegar os pontos Tá Susana Pires Com certeza Fica muito melhor Sem os buraquinhos Ah deixa eu mostrar De perto né Com os buraquinhos Aqui ó É assim que fica Com os buraquinhos Tá gente Tá Tô lendo pergunta Aqui ó E aqui é a parte Que fica sem buraquinho Tô lendo pergunta Ainda aqui Peraí Aí Eu tô vendo O que eu tô vendo Pra vocês Mostrando pra vocês Então ó É totalmente Diferente Um lado do outro Chegar mais perto Certo gente Vamos lá Marisabel Artin Fils Inclusive gente Marisabel Artin Fils É o canal Da minha amiga Marisabel Minha amiga Apoiadora Ela é Sensacional E ela tem um canal No Youtube De crochê Gente Quem não é inscrito No canal dela Vai lá Procura no Youtube Maria Isabel Artin Fils E se inscreve No canal dela Beleza Ela fez um Um cropped lindo Recentemente Eu achei assim Maravilhoso Preciso assistir Os outros vídeos Eu não vou mentir Marisabel Mas é tempo Muito tempo Tá Mas eu vou fazer Uma maratona Tá Ela perguntou aqui Zé Você aumentou a regulagem Para iniciar o desenho Após a barra? Não Coincidentemente Eu uso a regulagem Para o trocador Nessa máquina Aqui A regulagem 4 e 4 Vocês viram que Ficou bom o tecido Né Mas eu aumento Na verdade O que eu fiz Foi Eu estou aumentando A regulagem Da barra Que eu faço Então agora Eu estou fazendo A barra Na regulagem 4 também Então coincidentemente Eu não aumentei Não teve Uma mudança De regulagem Entre o trabalho Da máquina Entre o trabalho Da barra E Do trocador Tá Foi na regulagem 4 mesmo A Suzana Mandou parabéns Ótimo Mandou palminha Silvana Boa noite Zé Boa noite Silvana Mariana Mello Tudo depende Da proposta Já usei os buraquinhos Como detalhe Mas dependendo Do que for Também Do que for Fazer Também Não gosto É verdade Nara Rodrigues Excelência Nutricou a máquina Doméstica Top Beijo Nara Obrigado Nara Que tá feliz Da vida Que as máquinas Dela chegou Né Hoje chegou O fio Também Essa mulher Vai Ela vai Desaparecer Por alguns dias Eu acho Dá uma paiva Fica bem melhor Sem os buraquinhos Sim Zé Tá mesmo O lerite é ótimo Isso é o seu significado Ah tá Aí eu e a Pathy Conversamos recentemente E eu mandei Qual mesmo Pathy Prolixo Prolixo Eu mandei Prolixo Pra ela É Eu falei Não porque Não sei o que Não sei o que lá É prolixo Não vou falar muito Porque né A gente tava conversando Sobre Sobre O conteúdo De Tricó a Máquina De todas as maneiras Que a gente tem disponível Ele hoje em dia No mercado E Ela falou Zé Pelo amor de Deus O que que é Prolixo Eu reconheço Que é uma palavra Difícil Não é todo dia Que você vê É uma pessoa Falando isso Prolixo É mais ou menos O que o Zé Faz O Zé fala Muito Mas eu não Fico repetindo A mesma coisa Né O cara que é Prolixo Ele pega a mesma Idéia e formula Ela de várias maneiras No mesmo discurso Tá Então eu poderia Apesar de eu fazer isso De maneira pedagógica Que é diferente De maneira Enxer dor de linguiça Tá Então a maneira pedagógica É Eu procuro Falar Da maneira que Melhor vai ser Entendido Né Eu não fico Localizando Muitas vezes A conversa Ou o discurso Em diferentes partes De uma linha de tempo Né Olha isso Aquilo Aquilo outro Porque isso Porque aquilo Aquilo outro E de repente Eu volto lá Olha porque lá Porque aqui Pulo uma etapa Porque aqui Sabe E eu fico Resumindo Enchendo linguiça Num texto Ou numa fala Sem necessidade Entendeu Então O antônimo O contrário De prolixo É assertivo Tá Então assertivo É aquela pessoa Que fala Hum Zé Mas você fala Muito Mas eu não Encho linguiça Tá bom Então assim Prolixo é aquele Cara que fica Dando volta Né Aí eu vou falar Umas três Quatro vezes A mesma coisa De jeitos diferentes Pra falar Pra parecer Que eu falei Muito Né E não é bem Assim Olerite Esse é o seu Significado Roseli Forte Ficou lindo Professor Obrigado Roseli Marlene Duarte Parabéns Lindo seu trabalho Obrigado Marlene Suzana Pires Achei três fios Na tensão quatro Porque o ponto Da minha máquina É muito apertadinho Minha tensão Seria cinco Aí varia De máquina Pra máquina Certo Suzana Ira Livino O valor Nem é o problema Zé Meus joelhos 24 de maio Longe Do metrô E ruim de estacionar Vou comprar Outra SK 280 Mas a frontura SRP 60N Por mil e seiscentos Entendi Beleza É Giovanni Oi gente Boa noite Boa noite Giovanni Seja bem vindo Mariana Mello Brites Todas as agulhas Em trabalho Posição H Alternado Posição P Meio termo Não existe Suzana Sabe o que sinto falta Zé De ter a opção De comentar Ou curtir Uns nos comentários Dos outros Nós os participantes Isso aqui no chat No chat Não dá mesmo Tá Deixa eu ver É Não dá Mas dava pra responder Não dava Não Só quando é comentário No vídeo mesmo O chat ao vivo Não permite mesmo Fazer isso Tá Gente Eu não sei se vocês perceberam Eu não fiz O tradicional Vou deixar pra fazer agora Então se você está aqui Até agora Não curtiu essa live Curte Comenta E compartilhe Tá Eu não estou falando isso Logo no começo Porque Hoje eu vou abordar Um tema ainda Nesses minutinhos Finais de live Sobre a próxima live Tá Mas Suzana é mesmo Não tem como Tá Não se esqueçam então De curtir Comentar e compartilhar Não se esqueçam De verificar Na descrição da live Tem dois jeitos De você colaborar financeiramente Com o canal Tricotando com o Zé Um deles é o Apoia-se Tá no link Tá na descrição O link E o outro deles É o superchat Como a Tânia Já fez agora Pouco de 10 reais Tá Outra forma É fazer o Pix Que a Suzana A Suzana A Soraya E A Patrícia fez Um super Um Pix A A Cris Cris Massafera Fez um Pix também E a Soraya Fez um Pix também Tá gente Então assim Você também pode colaborar Através de Pix Pra que esse trabalho aqui Continue Zé Então quer dizer Que vai parar Se não tiver Não Mas Algumas coisas diminuem Deixam de acontecer Porque daí vai ficar inviável De fazer Né Mas por enquanto é viável Toda ajuda É muito bem vinda Inclusive a ajuda Da Glaucia Castelo Branco Que acabou de mandar Um superchat De 5 reais Glaucia Obrigado 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 Porque esses valores Eles entram Agora eu entendi Uma mensagem Do Facebook Esses valores Entram Pra Pro rendimento Do Youtube Esse valor De superchat É muito importante Também Tá bom Então muito obrigado Pra todo mundo Que contribuiu Já nessa live Mesmo Muito obrigado Zé Não posso contribuir Não esquece de comentar Curtir E compartilhar A live Tá bom Cláudia Silva Bem bonito Sem os furinhos Sim Giovanni Estou vendo a live Bordando pano de prato Ao mesmo tempo Joia Giovanni Mariana Mello Se eu não me engano As ribanas As ribanas As barras Que a galera usava Pra fazer agasalho De uniforme escolar Usava esse tipo De tecido bem fechado Com elasticidade menor Zé Regulagem 4x4 Não deixa a fazenda Muito apertada Não Giovanni Na minha máquina não De repente Na sua Pode ser Mas a minha Lembra do perfil De regulagem Das máquinas Que é um perfil Diferente Uma da outra Né Perfil de regulagem Hoje que eu dei Uma explicação Sensacional No grupo de Whatsapp Essa explicação É pra quem colabora Financeiramente Com o canal Tricotando com o Zé Através Do Apoia-se Tá 20 reais ou mais Você também participa De um grupo Organizado por mim Beleza Cláudia Silva Giovanni Giovanni Que bordado você faz A Cláudia tá falando Com o Giovanni Silvana Andréa Fernandes Boa noite Zé Bora curtir O show de live Obrigado Gente tá travando A live De quando em quando É impressão minha Nara Rodrigues Acabou de mandar Um superchat também Beijo Nara Obrigado 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 Silvana Andréa Fernandes Boa noite Zé Bora curtir Já li Como assim Minutinhos finais Estou amando Pode continuar Glaucia Castelo Branco Mandou o superchat A Nara Também mandou Maria Georgina Araújo Da Costa Carvalho Oi Zé Você trabalha na Lanofix Na 24 de maio Fiz meu curso de tricolar Em 1974 Faz tempo Você fez Provavelmente Na mesma época Da minha mãe Minha mãe comprou A máquina dela Em 74 Também Sou eu Que estou dando Aula Lá agora Na 24 de maio Tá A empresa diminuiu Muito A gente sabe Mas continuamos lá Firme e fortes Confiantes que o tricô A máquina Há de ser valorizado Muito mais do que é hoje Não é mesmo Pra que as coisas melhorem Né Porque assim gente Agora eu vou falar Um pouquinho da parte comercial Tá A gente tem que apoiar A única loja Que traz peça De máquina Nova Pensem nisso Se a Lanofix Deixar de existir Vai ficar livre Só o tipo de importação Que muita gente faz por aí Tá Que pode ser taxado Que pode dar problema Compre uma coisa Recebe outra A loja é a única Que importa em volume Faz importação De peças Acessórios Máquinas novas Pra tricô a máquina Tá Peças E acessórios Pra tricô a máquina Tá bom Pensem nisso É bom fortalecer Esse tipo de comércio Porque eles são os únicos Nós lá A Lanofix É a única empresa Que continua importando Máquinas Acessórios Peças Tudo novinho Pra tricô a máquina Tá bom Valeu Maria Isabel Giovanni Amei você chamar o tecido De tricô de fazenda É uma palavra retrô Para isso Faz muito tempo Que não ouço É Giovanni Estou tecendo uma gola Maravilhosa Suzana Pires É Patrícia Para mim não travou Noemi Artesanatos Boa noite Cheguei atrasada Muito atrasada Vou assistir gravada Fica tranquila Noemi Não esquece de deixar um comentário Giovanni Arroba Cláudia Silva Estou fazendo uma bainha Bainha aberta Mas também ponto Também borda o ponto cruz Ardanger e etc E também borda a máquina antiga de pedal Legal Giovanni Muito bom Mais uma vez Nara Muito obrigado pelo superchat E agora gente É o seguinte Hora do puxão de orelha É o puxão de orelha De quem Está trabalhando Está fazendo conteúdo relevante Preocupado com qualidade Não com quantidade Preocupado em passar informação Correta Uma pessoa que é formada Técnico Ou seja Eu tenho formação De técnico Eu comi Os manuais de serviço Das máquinas com farinha Eu li Todas as orientações Dos fabricantes Das máquinas de tricô Seja ele da Brother Da Silverweed Enfim Eu fui atrás de informação E me formei técnico Sou reconhecido como técnico Pela própria Lanofix Assim como sou reconhecido Como professor Também pela própria Lanofix Faço ajuste de máquina Gente Dentro dos pré-requisitos E parâmetros Estabelecidos pela fábrica No manual de serviço Tá Zé Disponibiliza o manual de serviço Aí pra gente Não dá gente Primeiro que é Um Em inglês Segundo que é manual Técnico Técnico Parafuso tem medida Tem nome É Ele é escrito Pra técnico ler Ele não é escrito Pra usuário final ler Tá Então por isso que eu não compartilho E também por uma questão De responsabilidade Né Eu compartilho o negócio Do ajuste de máquina E frontura Porque assim gente Desde 2006 Rola por aí Pela internet Material ensinando isso Tá Não em vídeo Né Mas rola Por aí Pela internet Desde 2006 Hein Então assim Fazer ou não fazer Né Vai de você aí Se sentir capaz De fazer A regulagem Tá Deixa eu deixar aqui Zé Nara Rodrigo Chegaram as máquinas novas Na Lanofixo Já recebi um e-mail avisando Pois é Tá quase no fim Quase Gente Eu vou pedir um minutinho Pra vocês Eu vou pegar água Porque hoje Tá um calor aqui Eu já volto Tá Peraí Ai Jesus Caiu meu janelo Será que eu chego lá? Acho que não Estou pegando água Águazinha Tô soltando o fio do microfone Pra eu chegar lá Geralmente um copão Dá conta Mas hoje não deu E aí eu precisei Tomar mais água Vamos lá pegar um pouquinho De água fresca Gente Até pensei em pegar gelada Mas não Andei tomando bastante sorvete Recentemente Então deixa a aguinha Gelada pra lá Obrigado pela paciência De vocês em me aguardar Estou eu aqui de volta Tentando não passar A cadeira Por cima do fio Do microfone Pronto Tomei mais um golinho D'água Que tava me fazendo falta Deixa eu colocar Esse fio de microfone Aqui em cima Pra não passar com a cadeira Em cima dele Se não Quebra o fio Continuando a ler Os comentários aqui Chegaram as máquinas Novas Que já tá quase acabando Logo logo Tem importação da Silver Ridge Chegando também As minhas Minhas maquininhas 280 Para os clientes Valorizar o nosso trabalho Nós temos que valorizar E não Digo só em cobrar Um valor justo Mas em nos qualificarmos E fazermos tricôs Mais bonitos Sair do mais do mesmo Parabéns Patrícia Pelo comentário Obrigado Viu Valério Oliveira Zé Eu não conheço muito bem Sobre o jacar As cartelas que vem Na Brother 840 de jacar Posso usar na Frontura? Não Não Valério Você Tava na live anterior? Não Que eu ensinei a converter Uma cartela de jacar comum Pra Oi Pra jacar Eu ensinei Eu tô rindo do celular Quase caindo tá Eu ensinei a fazer A conversão De cartela comum De jacar Pra cartela de trocador Inclusive é a mesma Que eu tô usando aqui hoje Tá Então dá uma olhada Na live da semana passada De quinta-feira Você vai ver Explicando direitinho Isso daí Tá bom? Sônia Aparecida Boa noite Cheguei atrasada Também Mas cheguei Tranquilo Sônia Vai ficar gravada Falei e saí correndo O que que você falou E saiu correndo? Ah tá Entendi Delma Vou me mudar Pra SP Vou me mudar Pra SP Para aprender mais Adquirir mais E fabricar muito Mulher Você vai vir pra São Paulo Só por causa do Zé Pra ter aula comigo Porque eu sei que é isso Que você tá falando É sério Isso daí eu vou ter que Registrar em vídeo Rubia Moraes Zé E se pegar a laçada Torcida Qual laçada? A de baixo? Torcer não muda Muita coisa não Viu Rubia Mas eu não sei Qual laçada Que você tá falando Se for Passou o carro Sem fazer Tudo isso que eu fiz E depois torcer a laçada É mais trabalhoso Do que fazer O que eu ensinei No começo Susana Pires Acho um absurdo Esse volume pequenininho No tricô a máquina Quando comprei Eram muitas pessoas Que faziam Hoje em dia Eu não conheço ninguém Em Belo Horizonte Que faça tricô a máquina Pois é As pessoas não se comunicam Viu Susana Porque tem gente de BH Que eu sei Que eu conheço Que compra a máquina lá Que compra acessórios Na loja Mas são pessoas Que não estão na internet Entendeu? Eu acho que muito mais As pessoas que tem máquina Que fazem tricô Não estão na internet Do que Ter pouca gente Porque tem muita gente Que tem máquina de tricô Muita Marcia Maciel Nossa Zé Parabéns Você é muito entendida em máquina Valeu Giovanni Susana Pires Que legal Que modelo é essa gola Ok Entendi Era isso que eu ia completar Se eu teria que transformar Como na live anterior Sim Precisa Valéria Precisa mesmo Nenhuma cartela de jacar Que vem já com a máquina Ela é direto Dá pra usar direto Na frontura Não dá mesmo Mariana Mello Concordo Patrícia Temos que valorizar E aperfeiçoar sempre Delma Paiva Aguardei em bebedouro Da estrela que havia dado De presente pra minha neta Acho que vou enviar Ele pra você Tomar água aí No seu quadradinho Ai que bonitinho Delma Obrigado Depois a gente conversa Sobre isso Que me interessei Dorvina Lima Boa noite Zé Cheguei atrasada Mas cheguei Zé A minha internet Não está muito boa Tranquilo Dorvina Fica gravado Tá Susana Pires Deve ser muita gente mesmo Mas eu não conheço É E uma coisa que eu reparo Gente As pessoas são meio Que Eu vou falar agora aqui Mas eu sei que eu estou jogando fogo No palheiro Vera Oliveira Mais uma dúvida Eu consigo fazer Sem o trocador Consegue Você vai ter que fazer A troca manual de fios Eu não sei quem é Patrícia Quem é que tem vídeo Que ensina a fazer isso Eu não sei se é a Veranice Ou eu não Eu não sei se é a Denise Se não é nenhuma das duas Eu não lembro mesmo quem é A Paty deve saber Ela vai responder daqui a pouco Eu já indico Dá para fazer Inclusive gente Na próxima live Eu posso abordar isso Porém Vou entrar agora no tema Que eu quero falar sério Conversar sério com vocês Na verdade não é Conversar sério Mas é um pedido Que eu estou fazendo para você Que assiste essa live De repente está chegando Até aqui na live É uma hora e meia já E você está aqui firme Eu agradeço imensamente Que você assista a live inteira De repente assista até de novo Porque eu sei que tem gente Que faz isso Mas Eu tenho números No No meu Na parte que administra O Youtube O canal Que me deixam meio chateado Por exemplo Tem espectador único E tem espectador recorrente O que é espectador recorrente? Aquela pessoa que assiste a live Mais de uma vez Os meus espectadores únicos E vocês podem saber mais ou menos Isso pelo número de visualizações Das lives Os meus espectadores únicos Eles são em média De Quatrocentos Por ali Nas lives Ou seja Quatrocentas pessoas Ou usuários Do Youtube diferentes Assistem A minha live E Eu tenho uma média De dezessete Vinte Trinta Comentários Por live Então gente Sem contar os likes Né gente Tem quatrocentas pessoas Que assistem Nenhuma live minha Pelo menos das que eu vi Ultimamente Passou de duzentos likes Tá Então é assim gente É Eu tô com a live Da quinta-feira programada O tema vai ser Trocador de cores Eu vou abordar mais coisas Sobre trocador de cores Porque eu quero preparar Quem tem trocador de cores Pra confeccionar no inverno Numa boa Com essas lives Tá É isso que eu quero Só Que eu preciso Da devolutiva De vocês Então gente Fica estabelecido aqui Que se essa live Esta Não tiver Um mínimo De cento e cinquenta comentários É ousado Mas eu sei que tem público Pra isso Gente Não precisa fazer um comentário Manda um emoji Manda Oi Zé Tudo bem Quem quiser fazer mais de um comentário Beleza Pode fazer Tá Quem quiser Sozinho Fazer cinquenta comentários Pode fazer também O Youtube entende como spam Pode fazer Pode fazer Não precisa fazer cinquenta Faz cinco Não é Não precisa fazer cinco também Faz um Mas que cada pessoa Que assiste essa live Deixe um comentário Por favor Balancei aqui Desculpa Tá E eu quero Eu quero não Eu desejo Que Caia aí Na consciência de vocês Agora Um mínimo de cento e cinquenta comentários Nessa live Zé Por que um número tão ousado Porque dá pra fazer Como eu já tava dizendo antes Segundo ponto importante Quatrocentas pessoas em média Assistem a live Número de likes E até dislikes Tá Eu não tô falando Que é pra dar like Porque eu quero Massagear meu ego Não Tá gente Deslike também É interação É Vocês não veem o número de dislike Mas eu vejo E o número de likes De pelo menos Pelo menos Duzentos e cinquenta likes Tá Então a meta dessa live Aqui Dessa Entre hoje Amanhã E o final Do dia de quinta-feira Ou seja Quando eu for fazer A próxima live É ter Cento e cinquenta likes E duzentos e cinquenta comentários Zé Eu acho que você não vai conseguir Eu também acho que não Porque não sei O que acontece Com o pessoal Gente Sério Mesmo Eu não Sei Sabe Eu vejo Engajamento Como uma Uma resposta positiva De vocês Ou até mesmo Uma resposta De que eu preciso Melhorar alguma coisa Comentários também Não precisa ser Só comentário elogioso Não Zé Cara Dá um jeito nesse vermelho Aí Não ficou legal Você tem que mudar isso Entendeu Apesar de eu já saber Eu vou mudar Estou olhando até minhas lãs lá de cima Já para começar a ver isso Né Eu tenho muita lã vermelha também Lá em cima Mas acho que eu vou Vou acabar comprando Uma lã Uma cor mais clara Não sei Vamos ver Eu tenho aí Eu vou ver Tá Mas falem sobre isso Falem sobre outras tantas coisas Gente Mas por Por favor Engagem Na live Por que que vocês acham Que a visualização Das lives é baixa Primeiro porque é um conteúdo Que fica para posteridade É uma coisa que assim Eu não espero Viralizar Eu não espero fazer 70 mil 70 mil views Com live 120 mil Que é o máximo 122 mil Que é o vídeo mais visto do canal Não Eu não quero isso Mas eu quero gente Pelo menos Engajamento Eu quero que vocês digam Para o algoritmo Que tá bom o conteúdo Através dos likes Através do comentário Que esse conteúdo É relevante Através Dessa interação Então se você Aí se fala assim Ai nossa Não tem como ajudar O Zé financeiramente Meu Ajuda Engajando Na live E assim 150 150 comentários E 250 likes Essa é a meta Tá Se não atingir Eu vou deixar de fazer Alguma coisa na quinta-feira Que vem Não Não vai ser assim Eu não vou ser tão radical Mas se eu começar A falar disso Toda live E eu ver que não vai acontecer Gente Eu só posso entender Uma coisa Vocês não querem Que o trabalho continue Né E entendam isso Eu falo vocês Mas eu não tô falando Pra todo mundo Eu tô falando pra quem Não comenta Pra quem não curte Se você comenta Se você curte Beijo no coração De você No seu coração No coração de vocês Mas quem não comenta E não curte Aí fica complicado Né Detalhe uma coisa importante Tá gente Eu sou Um produtor de conteúdo Um youtuber Né Professor de trocou a máquina Youtuber Eu sou o tipo de cara Que É Gosta Do crescimento orgânico O meu canal Por exemplo Ele tem 11.300 inscritos Quase 11.400 Mas eu não comprei Um deles Como assim comprou É comprar gente Ir numa empresa Que faz falcatrua O nome é bem esse mesmo E que vem de engajamento Like Curtir Like Comentário É Que mais Inscritos Né Que vem de esse engajamento Artificial Falso Fake Que não existe E aí O canal Mergulha numa 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 No fosso das marianas Que é o ponto mais fundo Conhecido pelo homem do oceano Acho eu Pode ter que seja outro Mas é fundo pra cacete Então vai pro fundo do poço Gente O canal Não tem jeito Fez besteira com o algoritmo Dá caca Tá O youtube é uma plataforma De crescimento orgânico Se você faz artificial Eles vão olhar assim E falar assim Ah deixa ele acreditar Que vai dar certo E acaba com o seu canal Então eu não faço isso Porque eu não quero acabar com o meu Né E o que que faz um canal crescer? Em Ga Ja Men To O que que é engajamento? Comentário Like É Comentário Deslike Comentário Sabe? Compartilhar Comentário Eu to falando comentário 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 Porque é o mais fácil de fazer Like e comentário É o mais fácil Compartilhar da trabalho Tem que pegar o link Não sei o que Mas é ótimo Se vocês compartilharem Ótimo Mas eu preciso Sinceramente E encarecidamente Pedindo por favor Pra que vocês aumentem O engajamento dos vídeos Das lives Porque assim Eu tenho um projeto por exemplo De começar a gravar vídeo novamente Né? Vai ser um outro tipo de produção Né? Eu vou Vamos supor Um exemplo Que eu vou dar aqui Eu vou fazer Um vídeo por semana Né? Eu fico com três conteúdos Por semana Vai ser ótimo Tá? Vou fazer um vídeo por semana O que que eu vou fazer? Eu vou Fazer uma lista Do que eu quero fazer de vídeo Que muita coisa vai ter Conteúdo de live E eu vou pegar Um dia Um dia E vou gravar tudo Aí eu vou editando Né? Então o que que vai acontecer? Eu vou ter vários dias de gravação Pra eu ter frente de conteúdo Como eu já tive um dia Nesse canal Né? E eu vou Editando e postando os vídeos Conforme Vão passando as semanas É... Só que se não tiver engajamento A gente não dá vontade De fazer isso Sério Não dá vontade De pegar de repente E falar assim Putz Eu vou pegar um final de semana meu Né? Ou se não vou pegar um dia De repente Que eu tenho um tema de live Já definido Que é o caso Inclusive da quinta-feira que vem Mas já tá definido Porque eu vou fazer Outras tantas coisas Se não chover Vou fazer o orçamento do teto aqui Do telhado Se não chover Eu vou dar banho na minha cachorra Se não chover Dá laica Se não chover Eu vou aproveitar E vou levar ela no veterinário também Então assim Né? Eu vou usar o dia Para outras coisas Né? Mas por exemplo Um dia que eu tenho Um conteúdo já adiantado Eu vou pegar essa quinta-feira Vou montar a estrutura aqui De repente Na quarta-feira à noite Venho direto da loja Deixo montado Na quinta-feira Eu levanto às sete horas da manhã Tomo um café Às oito Começa a gravar Só que eu não Sabe? Hoje eu olho Eu falo Meu Uma live de uma hora e meia Com conteúdo Supimpa Só Os fiéis Ao meu canal Estão lá comentando Só as pessoas São as pessoas que eu sei Que fazem isso Porque entendem Do engajamento Então eu estou mostrando Para vocês O que é o engajamento Que faz um canal crescer Ajudem Por favor Por favor mesmo Eu estou pedindo Para a continuidade Do trabalho aqui no canal Tá? Porque se não tiver Engajamento Gente Não tem motivo De eu estar aqui Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um programa de membros Vou fazer lives Unicamente exclusiva Para membros Quem quiser ter todo esse conteúdo aqui Vai pagar uma mensalidade por mês E vai ter acesso ao conteúdo Aí eu ganho dinheiro Entendeu? Não me preocupo Não me preocupo mais com o engajamento Por quê? O engajamento Gente Gera valores financeiros Tá? Que é uma coisa Aumentar outra Que vai aumentar o ganho financeiro Eu tenho ganho financeiro Não preciso do engajamento Porque as pessoas que estão ali Estão de fato curtindo Estão interessadas no conteúdo Porque estão pagando por ele Né? Só que eu não quero fazer isso Eu vou lançar o programa de membros ainda O programa baratinho Que é para quem Quer ajudar Fazer o canal Né? Ter um respiro financeiro Porque ajuda muito Mas se não rolar engajamento Vou fechar tudo Fecho tudo Tá? Então isso serve para você Que fala assim Pô, mas ele vai fechar tudo Eu não vou ter como pagar Como que eu posso fazer isso Não acontecer? Vou lá comentar Na live dele Né? Muito importante também Nos vídeos anteriores Mas vamos concentrar nas lives Nos vídeos Nos vídeos anteriores É ótimo Tá? Mas vamos fazer uma força-tarefa Força-tarefa não Não gosto dessa palavra Desse termo Vamos fazer mutirão Para que a coisa aconteça E isso vai ter que ser Em todas as lives Tá gente? Quando começar a decair Eu vou começar a refletir Sobre tudo isso Que eu estou falando hoje Tá bom? Isso não é uma ameaça Isso não é um problema Isso não é Porque eu não vou ameaçar Meu público Que eu não sou maluco Que eu perco o inscrito A doido A rodo Já vou perder Eu acho Né? Porque as pessoas pensam assim Ai Ele tá muito Não sei o que Porque então Eu vou acompanhar A fulana Entendeu? Que faz vídeo Lá de tricô Né? Porque ela pelo menos Não cobra Nem que eu dê like E vocês engajam No vídeo da fulana Isso que me deixa Mais chateado Eu tô aqui pedindo Explicando Pedindo por favor Mendigando like Que é o que dizem Na internet Mendigar like Mendigar engajamento Tô Mas porque isso Faz crescer Né? Então gente É isso que eu preciso De vocês hoje É isso que eu peço Encarecidamente Pra vocês fazerem por mim Tá? Então virou vídeo Acabou a transmissão Vai lá e deixa seu comentário Tá? Os comentários do chat Infelizmente Não contam pra isso Né? Contam pro engajamento Aqui na hora Da live Não contam pra engajamento Posterior É... Ó Patrícia Lopes Diz que a Veranice E a Fatinha Viana Tem vídeos ensinando A fazer sem O trocador Se vocês quiserem Que eu ensine Eu ensino Tá? Do jeitinho do Zé Porque o Zé Tem um jeitinho dele Tem um jeitinho De pegar o fio Inclusive Que ó Só se bater a meta De likes E de comentários Aí sim Isso tá condicionado Tá? Melhor condicionar isso Do que condicionar O acontecimento Da live Né? Eu acho melhor Só que eu tenho Um coração mole Né? Tudo bem Vai Suzana Pires Giovanni É em tricô Num filme maravilhoso Java Conhece? A Renata Diz que a Veranice Mostrou sem trocador Mariana de Melo Brits A gente fez sem o trocador Quando eu fiz Lá na Lanofix Tá vendo gente? A Mariana já foi Minha aluna Lá na loja Tá? Maria Georgina Arojo Costa Carvalho Mandou palminhas Obrigado Maria Georgina Ira Livina E o pudim Zé Estava tudo de bom O pudim está gelando Porque eu gosto De comer o pudim Trincando de gelado Eu peguei Todos os gelox Que tinha na cozinha No congelador Coloquei ele Naquela parte Que faz mais gelo Que gela mais A geladeira E coloquei os gelox Em volta assim Que é pra gelar Mais rápido Eu fiz um pudim Hoje tá gente Ah Zé Mas eu não sei Que você fez pudim Como é que eu fico Sabendo que você fez pudim Participa do Apoia-se Não é mesmo? Participa do Apoia-se Daí com 20 reais Ou mais mensais Você participa do grupo Tricotando com o Zé No WhatsApp E é onde eu compartilho Da minha vida também Então mostrei um pudim Lindo e maravilhoso Que eu fiz hoje Que deve estar ó Delicioso Geladinho essas horas E aí com quem Eu vou compartilhar O pedaço do cortado Com o pessoal do grupo Você tá aí Querendo saber essas coisas Participa do Apoia-se Zé Mas eu não posso Tudo bem Eu entendo Mas de repente Se acompanhando o canal Tricotando com o Zé Eu tenho certeza Que em breve Você vai acompanhar Conteúdos aqui Que vão fazer Com que você repense A coisa de ganhar dinheiro Com o Tricot a Máquina Spoiler das próximas lives Ou do próximo projeto De série de lives Talvez Porque sim Devo comunicar a você Que acompanhou também Até aqui agora Que essa live É a segunda De uma série Que eu vou tratar De trocador aí Por algumas lives Porque sim Como eu já disse Há um tempo atrás Agora aqui nessa live mesmo Eu vou ensinar você A confeccionar com o trocador Não só usar ele Não só o manejo Mas eu vou ensinar você A confeccionar Fazer decote Fazer o ombro Cava Fazer diminuição Um aumento Tudo pra que você tenha O trabalho Do trocador de cores Também Como o trabalho Da máquina Normal Eu estou pensando Seriamente Pra isso Fazer uma blusa Pra mim Que inclusive Eu vou usar Outra cor de fio Tá Mas eu quero fazer Uma blusa Pra mim Com o jacar Do trocador Eu queria Muito Fazer uma com Três cores Mas Não fica legal Eu gosto do jacar Com duas cores Tem um que é Com três cores O desenho De uma blusa Que minha mãe Comprou Uma época Eu copiei Esse desenho Mas eu faria Esse desenho Em outra máquina Na CK35 Nessa daqui não Porque trabalha Duas cores E a CK Pra quem não conhece Tem trocador de cores Dos dois lados Tá Oi Cláudio Cláudio Oi Zé Boa noite Minha primeira vez por aqui Seja bem vinda Cláudio Obrigado Katia Lima Muito bom Seus ensinamentos Obrigado Katia Maria Isabel Orelha minha Devidamente puxada Vou voltar nas lives Da semana passada E deixar meus comentários Prometo Assim Como vou deixar nessa Com os dois perfis E eu vou também No seu canal Maria Fazer isso Dá o meu engajamento lá Pode ter certeza Você vai ver logo Logo meus comentários lá Vou fazer assim Em série Né Porque E vou pegar um tempinho Pra fazer isso Tá bom Obrigado Maria Isabel Obrigado mesmo Maria Isabel É o youtuber Né Então Uma pergunta Os acessórios da Brother 820 Servem para 840 Vera Oh Vera Rúbia Quais acessórios Geralmente É tudo intercambiável Tá Né 820 840 Os acessórios É intercambiável São intercambiáveis Vera Fischer Boa noite Boa noite querida Seja bem-vinda Maria de Fátima Vivas Estou te conhecendo hoje E adorando sua live Tenho Eugene Brother 840 Desde 1990 Então Maria de Fátima Volta nas lives anteriores Tá tudo listadinho lá Bonitinho Tá Eu falei bastante De Eugene Brother Bastante mesmo E Inclusive Os Brother Lovers Eugene Brother Lovers Né Que tem os Lanofix Lovers A Eugene Brother Vai voltar Tá gente Calma Tá bom Tem muita coisa legal Pra fazer com a Eugene Brother Principalmente De um negócio Que eu falei recentemente Numa live Que chama Rendado Livre Quem assistiu Sabe do que eu tô falando Tem uns negócios Legal aí Que eu vou fazer com a Eugene Olha Eu se fosse você Não deixava de acompanhar O canal Tricotando com o Zé De verdade Eu quero que você Nunca pare Não consigo mais viver Sem suas aulas Incríveis de tricô Que bonitinha A Cláudia Silva Obrigado Cláudia Vera Dá muito trabalho Gasta fio Tempo etc Edição Então é preciso Que o pessoal curta Compartilhe e comentem É o mínimo Verdade A Vera também Tem um canal Rosane Melo Estava pensando No professor E não pude perguntar Porque Não pude perguntar Por ele Porque não lembrava O nome Do Giovanni Não entendi muito bem Mas acho que estava Pensando no Giovanni Vera Fischer Não dói apertar O dedinho do like Não mesmo Maria Georgina Araújo De Carvalho Eu quero aprender A trocar o fio Sem o trocador Lembra De deixar o comentário Lá De nada Tá certíssimo Eu sei Quando que eu tô errado Gente é brincadeira Você que tá chegando Agora nessas lives A primeira vez Eu sou assim Brincalhão Não tá De verdade A Dinah A Dinah Tá dizendo Tá certíssimo Obrigado Dinah Ai 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 Essa tortura De pudim Outra vez Calma que eu vou mandar A foto do pedaço Gente Vou mandar um vídeo Comendo No grupo Tô brincando Não vou ser tão ruim Assim Dirce Rambo Não custa nada Dar likes e comentários Joana Ramos É boa noite Linha soft verão É ideal pra fazer roupas de bebê Ou você indica outra Por favor Sou de Minas Gerais Então Eu não indico Soft bebê Porque é 100% acrílico Eu indico Única e tão somente Qualquer fio De boa qualidade Ou seja Da Amparo Do Lanifício Amparo É Lanifício? Ou Fiação Amparo? Enfim Tenha E recomendo Mesmo 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 O fio que eu uso É da Lan Sul 50% acrílico 50% algodão Chama Seridó Tá O Seridó É o melhor fio pra bebê O melhor fio Tá Pra fazer roupinha de meia estação E tal Quando você faz com 4 fios Vira até um casaquinho De outono e inverno Ali Tá Mas eu recomendo o Seridó E composição No mínimo 50% algodão 50% acrílico Tá bom Joana? A Meire mandou Um superchat de 5 reais Obrigado Meire e a Vera Também mandou Um superchat de 5 reais Muito, muito obrigado Esses valores entram também Para os números do YouTube E isso faz com que eu receba Mais rápido Aquele TAI 100 dólares lá Que eu vou deixar acumular Pra 200, tá gente? Pra receber uma graninha maior aí Nem que demore um pouquinho mais Mas recebo uma graninha maior E consigo reinvestir no canal De repente comprando equipamento Juntando pra comprar um computador Talvez o Zé Talvez o Zé vai fazer uma campanha Pontual no Apoia-se Pra fazer A compra de um computador novo Tá Que vai atuar em conjunto Com esse aqui É um computador É um Macbook Tá Usado Usado Que eu tô vendo Um Macbook de 2020 Acho que é de 2020 Já tem o M1 Quer dizer É uma máquina O negócio E vai fazer Muita, 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 muita coisa Melhorar aqui no canal E eu quero fazer Uma campanha pontual Lá no Apoia-se Qualquer pessoa vai poder doar Pra juntar uma grana Pra eu comprar o Macbook Tá bom? Rosane Mela Exatamente Eu também descobri Somente nos grupos Que por aqui Também tem muita gente Fazendo tricô à máquina Verdade Dá uma paiva Zé Não pode comer doce à noite O Pâncreas não trabalha Quando estamos dormindo Então Mac eu vou dormir tarde Né, mulher? E aí Fica meio difícil Você falar Pô, formigão Em pessoa Né Eu prometo comer E dar uma caminhada Em seguida Tá bom? Ai Eu quero comer pudim Brincar comigo não Delba Por favor Eu quero comer pudim Fui eu que fiz Patrícia RL Picolé de pudim Pois é Zé Não pode comer Ah, tá Já li Joana Ramos Compartilhei pro grupo Obrigado Joana Meire Freitas Boa noite Será que cheguei no fim? Mais ou menos Meire Mas como você sabe O Zé é um cara De um coração gigantesco E ele deixa a live Disponível Pra sempre Pra vocês Uma coisa que vocês podem Ter certeza É que o meu conteúdo Permanecerá Enquanto o YouTube existir Beleza A Meire mandou o superchat Que eu já agradeci Marcia Marcel Vou ter que sair Zé Minha mãe tá me chamando Fique com Deus Boa noite Vai lá Marcia Um beijo Obrigado pela presença Ira Livino Zé Lá no meu canal Também Zé Vai lá no meu canal Também pra dar engajamento Nem conhecia essa palavra Vai lá ver meus alfaces Minha hidroponia Como é que é o nome Do teu canal Ira Fala Porque eu já divulgo Aqui É já Ainda mais É um assunto Que acho que minha mãe gosta Tá Vou sim Joana Ramos Dê uma paiva bueno Vou Querer saber sobre isso Que não pode comer doce à noite Tem necessidade de saber Como faço pra falar com você A Vera mandou Um Superchat também Vera Muito obrigado Mesmo de coração inteiro Ira Você tem canal sobre hidroponia? Que legal Como é o nome? Tá vendo? Aprendo cada vez mais A Patrícia disse 84 likes Patrícia A Pat Patrícia Lopes Espetacular Obrigado Pathy Bora chamar todo mundo Que é uma tricô a máquina Vera Seridó Amo também Amo de paixão Rosane Mello Os likes eu não posso repetir Mas os comentários com certeza Estou aqui pra participar Obrigado Rosane Virando o vídeo Não esquece de deixar o comentário lá Tá Eu vou deixar um comentário fixado Com a meta de likes Tudo bonitinho No comentário dessa live Tá bom? No primeiro comentário da live Rosalie Fortes Esse canal me ajuda muito E apoio E eu apoio Então sem comentários Obrigado Boa noite turma Beijos Boa noite Dinah Beijos Vânia Jô Boa noite Beijo Vânia Vânia Vamos combinar o seguinte Eu vou fazer o merchan Quem não sabe Eu faço toda a live Sobre as capas da Vânia Inclusive eu tô aqui com o A capinha de De Contrapente de montagem Tá Seria um estojo Digamos assim Feito pela Vânia Jô Do Ateliê Politec Pra ter o seu Desse daqui Eu tenho esse Tenho o do Pente menor Do pente maior Na verdade Que é o da Brother E tenho o de 200 pontos Eu tenho os três Só que esse tá enfiado aqui Gente Porque tá guardadinho E o extensor tá tudo na frente Então deixa Depois eu mostro Pode ser Mas eu posso mostrar esse daqui Deixa eu pegar Esse aqui que é de cartela Gente Fora a capa da máquina Olha o estojo de cartela Gente Tá Capa de cartela Transparente Pra você saber o que tem aqui dentro Maravilhoso Feito pela Vânia Jô Ateliê Politec Pra você comprar o seu kit Você pode usar Uma Uma Um cupom de desconto Do canal Tricotando com o Zé Que é o Zé10off Você vai ganhar Ou 10% Dentro do desconto Ou Você ganha um brinde Tá bom E pra entrar em contato Com a Vânia Jô Você tem que procurar ela Através do WhatsApp No número DDD 21 Rio de Janeiro 21 9 7632 4157 DDD 21 9 7632 4157 É o telefone Do Ateliê Politec Vânia Jô Pra que você tenha As capas de máquina Que são maravilhosas Protetor de frontura Case pra guardar As cartelas Ela me disse que tem novidade Ela vai me mandar E logo logo Então Teremos novidades Então não esquece de solicitar O teu desconto Se não o teu brinde Através Do Zé10off Hashtag Zé10off Que é o meu cupom Em parceria com a Vânia Jô E o telefone de contato Mais uma vez É o DDD 21 956 Esqueci DDD 21 9 7632 4157 Então pra adquirir as capas Entre em contato Com a Vânia Jô Através do WhatsApp No DDD 21 Telefone 9 7632 4157 Eu tenho certeza Que ela tá esperando Pra falar com vocês Pra fazer as capas Que são maravilhosas Vânia Inclusive A gente quer Quero conversar contigo Sobre a cor Das próximas coisinhas Que eu vou pedir pra você Tá bom? Beijo Vânia Obrigado Não se esqueçam Ateliê Vânia Jô Ateliê Politec Vânia Jô Telefone de contato é o 9 7632 Eu ia falar certo 9 DDD 21 9 7632 4157 Beijo Cadê? A parte tá dizendo Que ela espolheu Os quatro quantas Metas de like Nos comentários Farei quando virar vídeo Ira Livino É o nome Do canal Da Ira Livino Tá gente Ira Livino Patrícia Lopes Quem ver as publicações Comente marcando alguém Para assistir e comentar Cláudia Silva Paty Lembra A gente amanhã nos grupos O canal é Ira Livino Mais uma vez A Ira falou Suzana Pires Boa noite pessoal Tá na hora Amo esse canal Aprendo horrores com vocês Não me abandone Até a próxima Beijo Beijo Suzana Eu não vou abandonar não Mas eu preciso que tenha mais engajamento De verdade Somos 57 pessoas Se cada um de nós Que deixar aqui quatro comentários Vamos superar a meta A mulher do marketing A Patrícia Ela tem o marketing Espirrando da jugular dela Não é possível Quem também tem marketing E está se prontificando A me ajudar É a Claudinha Então Claudinha Patrícia Vamos um dia Bater um papo aí Paty a gente ia falar Sobre apostila hoje Não rolou Paty que está me ajudando Muito com a questão Da apostila Não vou conseguir cumprir Para o dia 15 Vocês sabem Hoje é dia 15 Não entreguei apostila Porque apostila É um negócio Que para ser bem feita Precisa ser feita Com preocupação E eu não vou fazer Porcaria para vocês Gente Não vou Eu mudei o modelo Do vestido que eu ia fazer Porque eu ia ter um problema Com forro Ia ser difícil Então calma Tenham paciência Vocês não vão se arrepender Porque depois Dessa primeira apostila Haverão mais Depois do primeiro bolo feito Gente A gente sempre acerta Os próximos Tá bom? A não ser que o fermento Estraga E o meu fermento É engajamento Ó Tá aí meu jargão O meu fermento É engajamento Beleza? Uau Essa dos pênteses Eu ainda não tenho Aí tá vendo? Bora Vou deixar quatro comentários Márcia Marcial Onde que eu faço comentário? Depois que vira vídeo Márcia Tá? Depois que eu termino A live Vai abrir Embaixo da descrição O campo de comentários Aí você pode deixar seu comentário lá A Vera Essa cartela eu tenho Amo Super recomendo Essa de cartela O de O protetor de cartela O estojo de cartela Cris Cris Massafera Eu estou indo para ajudar a Pathy Vou comentar muito Obrigado Cris Beijo Marcia Marcial Faça no Facebook Não faça lá Isso é uma outra coisa Gente Quer comentar as coisas? Comentem na live Tá? Pode comentar lá também Porque engaja a publicação lá É bom Mas tragam comentários para a live Por favor É... A Vera está respondendo A Márcia A Patrícia Poderíamos montar um grupo do WhatsApp Somente de ensinamentos do Zé Para nos auxiliarmos E para ensinar através de vídeos do Zé Quem está aprendendo Bora Boa Hoje nossa querida Solange Corrade Ganhou seu Zé 10 off Ah que bonitinho Obrigado Vânia Obrigadão É... Você manda Zé É só falar Obrigado Vânia Mais uma vez Soraya Boa noite a todos Gente boa noite Já tem duas horas de live quase né Preciso ir embora também Obrigada Vera Última ideia A Pati estou dentro Cris Massafera Eu acho muitos Eu acho que muitos inscritos Não sabem onde deixar os comentários Pois é É embaixo do vídeo gente Se estiver assistindo na TV Não dá para deixar comentário O melhor é assistir no celular Tá? Ou no computador Lembrem disso Para deixar comentário Celular e computador São os melhores Tá bom? Oi Zé Tudo bem Cheguei agora Na hora dos comentários Cristina Santana Cristina Fica tranquila que a live está gravada Tá bom? Maria Camilo Coelho Boa noite Obrigada por tudo Maria Camilo Acho que é a primeira vez aqui Não? Vera Bah Quero essas apostilas Uhul Vai acontecer Dirce Vamos montar amanhã então Amanhã montamos com certeza A Patrícia está dizendo Obrigada Zé Foi ótimo Disse a Claudinha Gente é isso aí Tá? Preciso ir Preciso tomar água Antes de despedir Ai gente Por que que a água é tão boa? É muito bom Já tô aqui culpado Porque meu pâncreas Vai ter uma Um probleminha de noite Mas eu vou comer um pedacinho Que seja pelo menos Gente Muito, muito obrigado Espero que a live Tenha sido assim Ótima pra vocês Que vocês tenham aprendido Uma coisa nova Que faça a diferença No tricô de vocês Porque é isso que eu quero aqui Eu não quero ficar Fazendo Estrionices aqui Fazendo Blá 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 Falando de outros assuntos E tarará Quero falar de tricô a máquina Eu quero trazer coisa Certa pra vocês Eu quero trazer informações Corretas Eu quero trazer conteúdo bom Espero que tenha sido ótimo Um beijo pra todos vocês Quinta-feira que vem Estamos de volta Ainda falando de trocador E a gente tá aí na série Das lives de trocador Tá bom? Vou fazer no trocador Da Lanofix Porque tá montada a máquina Funciona tudo igualzinho Na Brother Tá bom? Se tiver alguma diferença Eu monto a Brother Não tem problema Mas não tem diferença Tá? Mais uma vez então Fiquem bem Um beijo pra vocês Muito obrigado Por todos vocês estarem aqui presentes Essas 54 pessoas Que estão aqui agora comigo Tenham uma ótima noite De descanso Descansem Que essa noite seja maravilhosa Reparadora Que tudo de melhor Aconteça na vida de vocês E eu desejo Muita coisa boa Na minha vida Que aconteça muita coisa boa Pra mim E desejo pra vocês também Tá bom? Beijo no coração Até quinta-feira Tchau, tchau